Boa noite, Giorgio. Vamos ver o que o Taroca revelará hoje. Vejo que no futuro você encontrará com pessoas que farão parte de uma lenda. Lendas. Lendas. Lendas ficam marcadas para a história. Algumas são tão antigas que parecem que sempre existiram. E vão passando de geração em geração. Outras surgem de onde menos esperamos. Lendas surgem por heroísmo. Bravura. Sorte. Ou uma combinação de tudo isso. Lendas começam como uma simples história. Eu vejo muita força nesse grupo que você encontrará. Hum... Quem sabe eles tenham mais sorte do que os que vieram antes. Ou talvez não. Eu vejo um caçador astuto. De habilidade incrível com sua arma. E um olho gordo que pode custar suas tripas. Eu vejo um protetor treinado. Um bastião de segurança para o seu grupo. E um instinto heróico que só pode acabar em morte. Eu vejo uma guerreira de fé. Que chama por seu Deus para usar seus poderes. Mas o que acontece quando o Deus não ouvir? Eu vejo uma garotinha destemida. Poderosa mesmo jovem. Mas a qual custo? Eu vejo... Eu vejo... Não vejo nada. Um homem sem passado. Hum... Interessante. Agora vá. Mas ande apenas de dia. Não confie em ninguém. Ele está por toda parte. Chegou a hora de encontrá-los. RPG Planet apresenta. A Maldição de Strath. A Maldição de Strath. A Maldição de Strath. A Maldição de Strath. Amém. Amém. A maior decisão. Ih, peraí que ficou aberto aqui o negócio. Deixa eu fechar. Eu danço, canto. Alô. Nossa, aí sim. Discuto com a minha esposa, dormindo. Aí, estamos abrindo o coração hoje, revelando aí o que nós fazemos de madrugada. E você, amigo do chat, o que você faz de madrugada? Depois da meia-noite, o que nós fazemos? Nós acendemos as luzes da cidade. Boa noite, Luan Kretz. Obrigado pelas artes que você mandou para a gente. Coloquei aí um trailerzinho para vocês. Todo mundo que quiser enviar artes para a gente, é só mandar no arroba rpgplanet no Twitter ou no arroba rpgunderlineplanet no Instagram. Boa noite, jogadores. Como vocês estão se sentindo hoje? Boa noite. Muito animada. Muito animada. Agora bem da minha rinite alérgica. Não estou dormindo por causa do remédio, mas estou ótima. Estou conversando. Você está pálida como uma vampira nessa luz. Está excelente. Está dando um clima bem legal. É, mas a ideia é essa. Maravilha. Maravilha. Chat, obrigado pela presença de todo mundo. Temos dragões aí no chat. Diego Barbosa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Diego Barbosa. Danilo Moreira também. Alguma mesa recrutando jogador? Pessoal, falem com o Danilo Moreira. Danilo quer jogar. Quem mais tem aí? Tem o Bona também, que é dragão, que está na nossa mesa aí. Está no chat também. Animando a galera. Boa noite, Edson Ovander. Está aí também. O William Mariano. Boa noite, Edson. Obrigado, obrigado. Daniel Alonso está aí também, que fez aquela nossa belíssima introdução da sessão de ontem. Galera, estamos novamente nas terras de Barovia, mais precisamente no acampamento Vistani, próximo das piscinas Tser. Eu não sei o nome pronunciar desse jeito. E a primeira coisa da noite é estender aqui o microfone, ligar o microfone para vocês, jogadores, darem uma boa noite de vocês, para o nosso público, começando com Lustosa. Fala com a galera, Lustosa. E aí, galera? Tudo bom? Cara, ontem foi muito legal. Vamos manter esse clima para hoje. Esse é o recadinho de hoje. Está aí o recadinho dado do nosso querido Asnavor, o clérigo renascido. O clérigo que purifica o pecado. E agora ele, direto de um canto escuro da sua memória, ele, quer dizer, ela que mora dentro do seu armário e sai para comer sua comida à noite, sem você perceber. Ele que deixa seu gato assustado, ou ela, quer dizer, ela que deixa seu gato assustado. Ela que troca o canal de TV, sem você entender porquê, e você, quando liga a TV, está em outro canal que você nunca deixou. Ela que, quando você sai para trabalhar, brinca com as suas coisas e depois deixa espalhado. Violeta! Fala aí, meu amigo. Olá! Tudo bom? Olá, boa noite, pessoal da mesa. Boa noite, pessoal do chat. Estão preparados para mais uma sessão de muita, muito pavor, muita mimi, muita, muitos momentos sinistros, muitos desenhos da mimi. Já estou preparado. Aliás, eu estou bebendo o desenho da mimi aí para pôr nas artes iniciais aí. Você fez, eu não coloquei ainda, eu vou colocar. Boa noite também agora para ele, que está agora afiando as setas da sua besta. Das suas três, né? Você viu que você tem três bestas, né, Bruno? Que eu corrijo. Não, eu sou justo, eu sou justo, fiquei com só uma de mão. Também não vou... Não! Não vou explorar a sua benevolência divina. Por que você quer uma de mão? Não é melhor... Porque uma só basta, uma só resolve. Mas apesar da D10 de dano. A D10 está comigo. Ah, entendi, entendi, entendi. Da minha oferta você aceitou a metade, foi isso? Ah, lógico. Quando os deuses nos agraciam, nós seremos honrados e benevolentes e aceitamos apenas a metade. Visto que não somos dignos de sua presença. Tá aí. Bonito. Deixe a boa noite, Bruno, ou o Ranger Vladimir. E aí, minha gente? Tenha uma excelente noite hoje. Agradecer aí ao mestre, aos jogadores e à mimi. Que, por favor, seja vendevolente e não roube minha alma durante a noite. Diego Barbosa, brigadasso pelo Superchat abrindo a nossa noite aí com um dízimo barra oferenda ao deus do panteão RPG Planet. Obrigado, Diego Barbosa. Você é demais. Maravilha. O Rembrandt está por aí? Rembrandt. Fala, galera. Vamos com tudo. Mais uma sessãozinha. Estou empolgadaço. Vamos ver o que vai acontecer, né? A Madame Eva acabou de ler as cartas para a gente. A gente está fazendo uma escolta aí para a Irena e para o irmão dela. A Irena está recebendo umas visitas esquisitas. A gente não está entendendo muito bem. Vamos ver. Está divertido. Maravilha, maravilha. Bom, Lina, Valenlina, Valentina, Paladina, Lina, Xangelinga, fala, Catriona. Estou animadíssima para essa noite, para esse caminho que esse grupo irá percorrer. Gente, eu queria agradecer as artes que vocês estão mandando. Eu fiquei de cara com as artes todas. Hoje a gente recebeu uma da Valentina, né? Mostrando ali a forma dela de Xangelinga ali, né? Muito bacana. Vai ter uma história bem legal que eu estou preparando para vocês com relação a isso. E tem a outra arte também que até estava comentando com a galera antes de a gente começar a live. Essa que você está falando é do Luan, Lina. Luan Kretz. Essa é do Luan Kretz. E teve também a outra que você falou da Valentina com a Violeta. É a do Mr. Marques também. Que é um grande desenhista também. Isso. Com a Valentina protegendo os olhos ali da Violeta. E ao mesmo tempo Asnavur numa outra ilustração. Porque ele meio que juntou as duas. Meio que querendo enforcar a Violeta. Meu, está muito legal. Aquelas duas ilustrações juntas assim, para mim, ficaram demais. Então valeu mesmo, pessoal, pelos desenhos. A gente está amando. E boa noite, Henrique Meirelli. Chegou. Oi, Henrique. Chegou o Henrique. Bem-vindo, Henrique. Maravilha. Mais um dragão aí na nossa noite de Ravenloft. Bom, como o Rembrandt foi muito gracioso de nos lembrar. Nosso grupo parou a última sessão num acampamento. festivo acampamento Vistane. Numa encruzilhada da antiga estrada Svalet. Às margens do rio Svalet. Onde ele se transforma num lago. Peraí que agora eu preciso arrumar um negócio aqui para o meu avô. Peraí, já volto. Fala. Lê o chat aí, Lina. Peraí. Tá bom. Posso... Deixa eu comentar uma coisa das artes também, Lina? Pode, claro. Eu só queria dizer que depois desse desenho aí da Violeta com o Asnavor, a Violeta está meio assustada, viu? Talvez ela dê uma evitada no Asnavor. A pergunta é, a Mimi também vai evitar? Ou ela vai tentar cobrar essa história aí? É, então, fica aí a pergunta, né? E a Mimi lá com aquele coração, né? Que depois ela fez, né? Naquele desenho lá do... Que ela fez para o Rembrandt, né? E aquele coração lá no Rembrandt também tem toda uma história aí para ser desenvolvida, né? Com relação ao personagem. O quê? O quê? Não, é só que a Mimi gosta do Rembrandt, é só isso. A Mimi gosta do Rembrandt. Fez o coraçãozinho lá no desenho. Não lembra, Rembrandt? Psicólogo do Rembrandt lembra? É, com certeza. O Rembrandt tem algumas questões a serem resolvidas aí. Mostrou uma das suas fraquezas ali. Fraquezas não, características, né? Uma característica que ele tem um pouco de vergonha, que é o... Mas que característica? Eu não sei. Grito dele... Grito do Anderson Silva. Da Valentina. Saiu. É, claro que foi. Claro que foi a Valentina. É, foi a Valentina que gritou, não foi? A família Brant, pelo que eu vi, são viajantes multi-planares e já tem representantes em Waterdeep. E a voz aguda... É, e são tenores? A voz aguda é um feat racial ali, viu? É. Vamos ver. Eu tenho que rolar toda vez que eu ficar muito assustado. Eu tenho que rolar um saving throw de will, de força de vontade. Que, aliás, é uma porcaria. Se não, vou ter que soltar um Anderson Silva aqui no chat inteiro. E depois eu tenho que me virar para arrumar desculpa, porque... Eu ainda não estou preparado para assumir. Não estou preparado. Eu vou até a morte com essa mentira. Lina, os doppelgangers, né? Ou meio doppelgangers que seja. Eles costumam pegar a aparência de alguém. Existe uma controvérsia se eles têm uma aparência humana natural deles ou não. Por acaso, a Palalina ali, o que seria a cópia dela? Tem história? Tem, tem. A gente vai... Eu estou desenvolvendo ela e vai ter uma cena aí que eu vou combinar com o Tchela. Eu estou esperando um momento. Um momento marcante da campanha para ela, de repente, mostrar ali a verdadeira face dela. Parar de usar essa máscara humana que ela usa aí. Vamos ver. Vai ter, vai ter. A galera... Eu espero que o pessoal goste. Estou tentando criar um negócio bem legal. Aí... O Erasmo Júnior está falando aí, o Gris da Valentina, entre aspas, muito bom. Fluffy, eu tentei aqui também, viu? A gente tentou dar uma pressão aqui para o level 4, mas não rolou não, viu? É... Não, mas olha... Icewind Dale me provou uma coisa. Só um segundinho. Nunca force o level do mestre. O Tchelo, quando ele dá level, é porque ele está dando para matar. É, é, verdade. Eu aprendi essa lição. Isso, isso é real, mano. Ele está recheando leitão, né? Para pôr no forno. Ô! Sabe aquele prato que de vez em quando aparece no Instagram, que é um camelo recheado com uma cabra, que é recheado com um peixe, que é recheado com uma galinha, que é recheado com um coelho? Foi isso. Caramba, outro dia eu estava vendo, sei lá, um documentário sobre esquimóis, e aí eles têm um prato lá, um prato não, uma comida neles, eles matam uma foca, abre o bucho da foca, aí pega um pássaro com pena e tudo, põe dentro da foca, costura, cava um buraco, enterra, deixa lá meses, aí depois desenterra, abre a foca para comer um pássaro que está dentro, que fermentou dentro da foca. Pausa para o momento fofura, olha o momento fofura da titia, olha quem que está aqui, olha! Eu vou jogar RPG, gente, eu vou jogar RPG com vocês hoje, tá? Eu vou fazer o lugar da Valentina. Pode fazer, só ficar longe de um atal de mimi, tá? Só não dá esse brinquedo para ela. Sabe aquela, aquele velho comentário em sessão de RPG de terror, né, de, ah, quem que é essa menininha aí atrás? Eu estou vendo essa menininha atrás da Lina ali o tempo todo, né? Só, só... Essa coisa gostosa aqui, ó, ó, é a menina linda da tia. Vamos aproveitando desse link que a gente vai fazendo, a gente pegou as informações que iria, aparentemente ainda é manhã perto do meio-dia. A gente vai ficar por aqui, acampar com eles, ou a gente já vai andando? Cara, então, assim... Por mim, a gente seguiria a viagem. Eu também acho que a gente tem uma certa urgência e os NPCs estão com a gente, tem que lembrar disso aí. Então, vamos embora. Vamos embora. Eu acho que a gente está decentemente saudável. Não está completamente, né, todo mundo full, teve gente que gastou magia e tal, mas eu acho que a gente está decentemente saudável para seguir viagem. Tá, tá, eu acho que sim, todo mundo descansou. É? Conta para a titia, conta para todo mundo. Eu vou trazer uma reflexão aí para o chat. Conta, conta para a titia. Barra Mimi. É a Mimi que está no terceiro nível e ela tem uma menina chamada Violeta? Ou é a Violeta que está no terceiro nível e tem uma boneca chamada Mimi? Fica aí a reflexão. É uma boa porque se a Violeta só ganha os poderes quando está com a Mimi, se a gente tirar a Mimi de perto da Violeta, ela tomou o maior nefe, estilo Thanos. É, alguém tentou tirar ela de perto. Gritos agudos acontecem. É, não deu certo. Olha, temos uma batatinha na live. Bom, desculpa a demora aí pessoal, eu tive que fazer um pequeno quest aqui, que falhei, não consegui, por isso que demorou. E aí eu só desisti do quest, abandonei o quest e a Dani tomou o quest para ela, com um pedido de socorro meu. Bom, voltando aqui para a nossa aventura, vocês terminaram a última sessão. Estão vendo? Sim. Vai dar, Beto. Vai dar muito errado isso hoje. Vocês terminaram a última sessão fazendo uma consulta esotérica com a Madame Eva. Aliás, eu ouvi reclamações bem embasadas, de que faltou uma descrição mais aprofundada de Madame Eva. Eu não vou nem descrever, eu vou mostrar a foto de Madame Eva para vocês, que eu fiquei devendo na última sessão uma foto de quem consultou com vocês, né, quem fez a leitura das cartas com vocês. Vocês lembram o que ela revelou nas cartas? Está anotado. A gente anotou. Espero que vocês anotaram. Não, a gente anotou e a gente chariou no grupo, né? A gente anotou no grupo do Telegram, é. Ah, que ótimo. Vocês têm que decorar isso. Essas anotações têm que ir para o Foundry, porque ficar aqui no Telegram vai ser cada vez mais difícil achar. É. Está aqui, ó. Se quiser, eu dou um resumão aqui para vocês. Resume, por favor. Então, a primeira carta nos dará o conhecimento que buscamos. Aí eu escrevi, entre parênteses aqui, que é provavelmente alguma dica de que é para o Asnavur, porque ele está buscando um conhecimento, tipo, lembrar quem ele é, etc. A carta foi o Espadachim. Essa foi a primeira carta, tá? Ela viu o esqueleto de um guerreiro flanqueado por dois gárgulas. Então, a gente tem que pesquisar um pouco sobre esse esqueleto de guerreiro flanqueado por dois gárgulas. A segunda carta saiu o Abjurador, que é um símbolo sagrado de grande esperança. Cara, a Lina só escreveu isso sobre... Ah, não. Aí está escrito quatro ouros. Outra carta, quatro ouros é outra carta. Ah, tá. Então, a segunda carta foi só isso. Não, não, não. Bom, enfim. Vê uma casa física ou nos termos de família. Uma casa caída, mas ainda é guardada por um grande dragão de pedra. Ah, esse aqui era o meu. Quando encontrar o dragão, procure pelo ponto mais alto onde o dragão dorme. Esse era, tipo, alguma coisa para mim. A terceira carta era a espada de pura luz do sol. A carta foi o filantropo. Procurar pela espada onde a doença e a loucura nascem. Onde crianças um dia choraram, mas o tesouro ainda está lá. A quarta carta, a carta de baixo. Inimigo do meu inimigo é meu aliado. Então, isso aqui é uma carta que a gente vai achar algum aliado. Quem vai nos ajudar na luta contra a escuridão? A carta é o artefato. O aliado é um homem que traz alegria e entretenimento. Tem um macaco no ombro. Ele é mais do que parece. Aliás, a gente podia procurar aqui nesse acampamento mesmo, né? Já que está rolando uma balada de manhãzinha ali com o Vladimir. Eu só dou uma olhada, assim. Eu só cheguei. Eu não comecei nada. Com certeza ele não está falando de mim. Foi o meu pensamento. Ficou pequeno aqui. Mas, assim, só enquanto a gente decide o que vai fazer e se reúne com o Vladimir, que não estava lá na leitura de cartas, eu fico com essa última parte na cabeça, que é a parte do entretenimento. E vejo que está todo mundo festejando lá, pulando com ele e procuro. Só com o olho mesmo, Thiago. Pelo acampamento. Ok. Para ver se tem alguém que tem, talvez, um bichinho de estimação. Um macaco. Ok. Você dá uma olhada em volta do acampamento, enquanto você sai da barraca da Armada Mieva. Você não viu nenhum bicho de estimação, a não ser os cavalos que estão bebendo água do lago ali num canto e o outro cachorro que acompanha essa caravana aí. Mas você não viu nada tão exótico quanto um macaco, pelo menos, por enquanto. Tá bom. Tá bom. A gente já está todo mundo junto aqui, né? Reunido. Sim. Vocês se reúnem em volta da fogueira. Agora vocês também podem atualizar o quest log de vocês, se vocês quiserem. Todo mundo tem autorização para escrever no quest log. Eu coloquei já dois quests lá, mas vocês têm mais. Com o passar do tempo, a gente vai preenchendo lá, que eu não tive tempo de fazer todos os que estão lá. Para ver o quest log, é só você clicar aqui no... Qual que é o nome disso? Journal. Journal Entries. Aí tem quest log aqui embaixo. Tem dois quests aí abertos. Ajuda a Irene... Ajude a Irene a Coliana. E o Destino de Gertruda. Se eu não me engano, faltou um quest só para colocar aqui, que é o do Velho da Montanha, né? Que foi o que o Vladimir escutou nessa roda dos ciganos aí, enquanto eles festejaram. É, mas a princípio... Eu não vou contar essa história agora, agora não, tá? Então tá. Então tá do céu. Seria falta educação. Isso tá no Journal? Eu tô vendo duas cartas no Journal, mas eu não tô vendo... Lá embaixo. Lá embaixo. O quest log, tá embaixo. Um botão lá embaixo. Botão cinza. Um botão lá embaixo, cara. Ah, achei. É que tava... Tá, tá bom. Fechou. Tá bom. Depois eu preencho isso aqui com o que tava escrito no chat do grupo. Beleza. Vocês sentam lá próximo de você. Boa, boa, boa. A festa tá grande. A festa dos Vistani tá grande. Próximo de vocês tá a Irena e o irmão dela, o Smark, esperando pacientemente por você. Por vocês. Eles olham pra vocês assim, tipo... Olham para o sol e falam, temos pouco dia. Ainda há tempo de ir pra Valak, mas não devemos nos demorar muito mais. Diz o Smark. Eu vou ter que abrir pro Chopin, senão vai ser loucura hoje. Pera aí, já volto. Mimi, para, Mimi. A gente já vai, Mimi. Se eu tô perto ouvindo isso, eu concordo. Se não temos mais nada que fazer, mesmo que a festa esteja boa e agradável, temos prioridades, inclusive de encher nossos bolsos com moedas e ouro. Eu acho que... Então, acho que a gente começa, se tiver todo mundo de acordo, a rumar pra estrada que a gente tá. Porque a gente pegou um desvio bem pequeno, eu acho, pra ir pro acampamento, né? É. É, era no caminho. O segundo... Acho que a gente deve ter... A rota da gente deve ser voltar pra aquela encruzilhada e ir um pouco mais ao sul. Na verdade, tem uma continuação da trilha de onde vocês estão. Então, vou mostrar o mapa pra vocês. Porque aí vocês conseguem planejar melhor esse caminho. Cadê aqui? Perdão pelas várias interrupções hoje, pessoal. Porque hoje tá meio caótico aqui o rolê. Vistando e são assim. Fique tranquilo. É isso. Tá vendo aqui, ó? Ser pool. Aqui. Vocês vieram pelo sul. Tá vendo a minha seta? Vocês vieram por aqui. A trilha meio que pode continuar reto aqui, seguindo a margem do rio. Ou vocês podem voltar e pegar aquela encruzilhada de novo e fazer uma outra volta. A cidade fica nessa altura aqui, ó. Tá vendo? Parece que ir pra esquerda pode ser melhor, né? Ou não? Olha, eu fico mais confortável de perguntar pras pessoas do acampamento Vistane como está o caminho à frente e se eles passaram do caminho ao sul, na bifurcação. Pra saber se teremos algum tipo de intempéries que poderemos evitar. Legal. Concordo. Chama seu amigo. Você não fez amizades aí enquanto dançava? Eu pego e faço um brinde e batendo. É, aqui, amigo. É. Um se aproxima de você porque talvez você não reconheça, não tenha visto esse antes. Mas você falou amigo e esse cara veio pro seu lado. Você não sabe se é bom ou ruim. Ele é... Giorgio, Giorgio! Nunca é cedo demais para beber uma cerveja. Vocês estão... Nunca? Tímidos, é isso? Não, não. Infelizmente, a estrada nos chama. E para prevenir, teremos um bom retorno às suas festividades que tão caralosamente nos receberam? Pergunto-lhe. Iremos... Devemos seguir pelo caminho à margem do rio ou voltar para a encruzilhada? Temos urgência e tememos pelo perigo. Fazem muito bem em temer aqui. Sempre é perigoso. Mas o caminho rente ao rio? Dependendo... Ah, eu não sei nem para onde vocês vão, né? Aliás, para onde vocês estão indo? A gente está indo para uma cidade chamada... Eu fico olhando para o Rio Brante. É... Valac. Isso, essa mesmo, essa mesmo. Valac. Ah, Valac. É perto daqui. Não vai demorar nadinha para vocês chegarem. Siga pela margem do rio. É um caminho muito mais curto do que voltar para a encruzilhada. Eu agradeço. Faço uma menção com o chapéu. Agradeço mais uma vez a todos com efusivos abraços. Inclusive, eu vou abraçando e dançando ao mesmo tempo, sabe? Vou seguindo a roda. Atravessem a ponte de pedra para o norte e estarão lá em pouquíssimo tempo. Muito obrigado, amigo. Ah, antes de... Agora, eu vou... Eu vou dar um... Começa a procurar. A minha moeda de boa sorte. Eu acho que... Eu já tive muita sorte na vida. Eu acho que, para mim, ela já não vai funcionar mais. Mas quem sabe, se ela não ficar com um de vocês, a sorte dela renova. Ah, ele pega assim... Cadê? Cadê ela? Eu estou constrangido no encontro? Ness, eu posso tentar fazer um truque de mãos para tentar puxar da orelha dele uma moeda minha? Pode. Sleight of hand, dificuldade 14, que é a percepção passiva dele. Eu abri aqui a minha ficha. Sleight of hand. Vai ser dólar. Caraca! Você puxou a moeda dele. Não, eu não vou fazer isso. Você transformou ele em uma moeda. Depois virou uma maldição. Puxa a minha. Pode ser essa? Aí eu... Com outra mão. Ou pode ser essa? Fico com as duas, assim. Nossa, você tem... Você tem habilidades próximas de um Vistane. Nós somos mestres em truques com moedas, mas esse eu nunca tinha visto. Minha tentação de perguntar como você fez isso é grande, mas eu vou respeitar o seu truque. Parabéns. Você agora está com a minha sorte. Pode levá-la. Ok. Eu aceito. Eu dou uma moeda para ele, que eu aceito em volta, e dou uma minha dizendo. Pois que a minha presteza com a mão vai acompanhar também. Ele olha. Que moeda estranha. Vocês são de longe. Charne. Que lugar é esse? Bom, isso aqui deve valer alguma coisa, ele morde. Trocar moedas é um bom passatempo também. A que você tem com o que é a minha, ela é um pouco diferente. Talvez mais dura. Ele veja alguma coisa diferente na moeda? Não, porque é a sua mesmo. Ele acha que é a dele. Até eu. Eu fui tão bem que até eu me confundi. É a cerveja, é a cerveja. Boa viagem para vocês. Eu queria uma moeda também para comprar uma roupinha para mim. Eu dou essa moeda que ele deu a boa sorte, eu dou para... Bruna, é sua própria moeda, tá, Bruna? Eu sei. Eu estou dando para ela. Eu quero o buf de não ter problemas com mim. Eu estou dando para ela. Entendi. Beleza. Muito obrigado, tio Vladimir. Logo arrepiado. Quando ela diz tio, já dá um urte, cara. Se estiverem no descampado, precisando de um lugar para dormir, não hesitem em vir para cá. Nossa, temos alguém que adora o teclado do computador. Peraí, já volto, já volto. Tem que salvar a vida do Chopin. Peraí, já volto. Ai, meu Deus do céu. Ela está assim no teclado, Bruna. Negócio é complexo, cara. Então a gente vai sair para a esquerda aqui, né? É, para cima ali. Para a estradinha. Não, beleza. Eu só aproveito para já ir inteirando o Vladimir do assunto das cartas. Se você começa a contar o que teve na barraca, eu puxo você para a gente falar baixo. Não, acho que assim, se afastando do acampamento, né? A gente vai se afastando do acampamento, andando. E aí eu aproveito e falo, nossa, uma conversa bastante interessante com a Madame Eva. Ela parece ter uma habilidade incrível para, pelo menos, se é verdade eu não sei, mas ela fala com muita confiança. E aí eu começo a falar tudo aquilo que eu já resumi aqui de todas as cartas. E conto tudo, só para deixar registrado que o Vladimir está por dentro do assunto. Eu aproveito, então, e conto da história que eles me contaram. Mas essa eu conto mais alto. Essa daí, todo mundo pode escutar. Não tem problema disso daí. Eu conto da história de um grande mago que parece ter desafiado esse senhor dessas serras. De uma grande luta e aponta a montanha. Que dizem que ele ainda está lá, que os raios ainda caem e tal. Que seria... E fala assim, olha, se ele era tão poderoso assim, moedas ainda podem ter lá, hein? Mas ele desafiou o estrade? É o cuspo, já estou pegando a mania do negócio. Eu não sei como foi ao certo. O homem parecia ser muito, sabe? Então, eu fico com a descrição de que pode haver um tesouro ali e aponto para o local da montanha. E só um tesouro, é isso? Pode ser um tesouro, pode ser alguém preso, pode ser apenas uma perda de tempo. Mas, às vezes, se estamos próximos, quem sabe dar uma passadinha, dizer alô ao ouro. Talvez pode ser um próximo... Uma próxima paradeira, depois de chegarmos a Valak. Eu andei com a cabeça e tudo bem. Eu acho que Valak é mais perto do que a montanha que você está apontando, né? Eu acho que é. A voz de Deus pode dizer. Chopin foi salvo, está vivo. Chalão, só resumindo aqui, a gente está se afastando, indo para a esquerda. Ok. Eu contei para o Vladimir, enquanto a gente está andando, tudo o que a Madame Eva falou para a gente. E ele contou sobre o que o... A história do mago. É, a história do mago. Maravilha. Enquanto isso, o Sr. Batata deixou um superchat aqui com uma pergunta enigmática. Sim ou não? Fica no ar aí. Sim, sim, não sei. Sim, sim. Então está aí. Depende. Não. Sim, não sei. Óbvio, sempre. Vocês afastam aqui um pouco do acampamento, que estão subindo rente ao rio. Depois de três quadrantes, o que acontece, chat? Depois de três quadrantes, o Tchelo rola um D20. Essa é a nova tradição. Roleta Erasmo Jr. Erasmo Jr. Tudo bem. Gostei. Gostei. Um. Dois. Aí eu falei, a ponte de pedra. Ponte de pedra. A qual o Stanny se referia, é por aqui e entra na ponte. Beleza. Isso, também acho que ir para o norte. Beleza. Bom, enquanto isso, o Geek Style deixou um superchat aqui. Valeuzaço, Geek Style. E aí, meus queridos aventureiros, desculpa a ausência no Discord, mas estou aqui sempre nas lives. Vocês são demais. Essas artes são tops e aventuras está show. PS, Lustosa Mestrando foi épico. Valeu demais, Geek Style. Valeu. Foi sinistro. Bom, quando vocês se aproximam da ponte de pedra... É, eu tenho uma descrição dela aqui em algum lugar. Tenho. Aqui. Você segue o rio até a base de um desfiladeiro, na extremidade do qual uma grande cachoeira se derrama em uma piscina, levantando nuvens de névoa fria. Está geladinho aí. Uma grande ponte de pedra atravessa o desfiladeiro quase 300 metros acima. É super barranco aí onde vocês estão. Super alto. E aí, como vocês andaram três quadrados, né? Quando tem três quadrados, tem D20 na mesa. Eu não vou falar que número que vocês têm que tirar, mas eu vou rolar aqui um... Daqui a pouco vocês vão entender qual que é a... Eu mandei rolar já três vezes e não foi. Deixa eu dar um F5 aqui que caiu. Agora foi tudo de uma vez. Ah, então. Mas para mim não apareceu nada. E foi feio, viu? É, é bom. Que bom que não apareceu. Não apareceu, para mim não valeu. Se não apareceu, não valeu. Ótimo. Deuses. Nada disso aí valeu. Porque o meu negócio tinha caído. Espera aí. Vou voltar aqui. Agora valendo, hein? Olha o que que sai. Ah, beleza. Nossa, cara. É um monstro, velho. A gente avisou, mano. A gente avisou. Você viu suas rolagens anteriores? Vi, vi. Foi tudo bonito. Foi tudo bonito. Bom, quando a gente rola assim, tem sempre um problema que tem que rolar um outro lado depois, né? Voltou aí, pessoal? Ah, tá. Beleza. Ah, só que estamos de dia ainda, né? Que horas são? Vocês lembram quando vocês chegaram lá? A gente ia sair de manhã e até o acampamento ia levar duas horas. Tá. Quanto tempo a gente demora para andar de um exágua na outra? É... Acho que é uma hora, mais ou menos. Não, é menos de uma hora. Meia hora. Não. Não, desculpa. É mais rápido ainda. Porque meia milha está aqui na legenda. Meia milha é meia hora, né? Não, menos. Dez minutos? É, dez minutos. Acho que é dez minutos por quadrada. É dez minutos por quadrada. Isso aí. Então, a gente passou no máximo uma hora. É. Então, deve ser uma hora da tarde. Uma da tarde. Então, vamos rolar na tabela de Daytime Encounters aqui. Só porque é um encontro não quer dizer que é uma coisa ruim. Pode ser que vocês encontrem um curandeiro da estrada. Pode ser que o encontro seja vocês não encontram nada. Só porque eu estou rolando não quer dizer que vai acontecer alguma coisa. Mas, tem chance de acontecer, sim. O que que será? Ah, acho que vai ser o resultado. Acho que eu rolei errado. Pera aí. Ah, não. Ele só rolou a tabela. Beleza. Daytime Handle. Ah, ele não lê. Não lê o que estava escrito. Eu vejo aqui, Caio. Vocês leram, né? Não, não lê nada. Tá bom. Não adianta. Vai ser a morte mesmo pra gente. Vai no mesmo. Atravessar a ponte, vocês encontram algo no chão. Um personagem aleatório encontra esse algo no chão. Vou sortear quem que encontrou. Não tem a ver com percepção. É na ponte esse encontro ou é depois na estrada? É na ponte, é encostado na ponte. Quando vocês atravessavam no parapeito da ponte, alguém avistou isso. Na sorte, tá? Que encontrou. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou rolar um D5 aqui. Um D6. Se eu tirar seis, foi a Irena ou o Smart que encontrou. Não, bota a Mimi pra jogo, é. Vamos ver o que que sai. O Rembrandt. Tinha que ser ele. Rembrandt, enquanto você atravessava a ponte, você achou um pequeno objeto colocado no parapeito da ponte de pedra. Então o Rembrandt faz... Calma, ainda não tô assustado. Rim, rola um D100 pra mim. 35. 35. 35. Ah, é que eu não criei aqui. 35, tá, beleza. 35. Bona, você encontrou na ponte um colar formado por símbolos sagrados inter-enganchados como se fosse uma corrente de, ao menos, de uma dúzia de deidades diferentes. Você não reconhece todas elas, mas algumas você vê símbolos parecidos com os que você conhecia lá em Charme. Alguns símbolos parecidos, meio que universais, mas nada que dê certeza de ser dessas divindades. Mas parece um colar de algum sacerdote ou uma pessoa muito crente que deixou isso na ponte de forma bonitinha, assim. A pessoa não perdeu, ela deixou mesmo ali. Você vai querer pegar pra você? Sim, sim. E eu deixo claro pra todo mundo que eu encontrei. Eu falo, nossa, olha isso aqui. E vou e pego, assim, com a mão e... Não, peraí. Como é que tá o negócio aí? É, como é que é a aparência dele? É um colar feito de 12 pingentes interligados, entre eles, como se fosse uma corrente. Só que cada pingente tá ligado no outro e são 12 símbolos de divindades diferentes. É, vocês reconhecem... Mas ele tá largado no chão, não é isso? Não, no parapeito. No parapeito do... Mas ele tá colocado como se tivesse sido esquecido ou está arrumado de uma forma ordeira pra estar ali... Ordeira e colocada bonitinha. Eu... Eu tento falar antes que ele pegue. Calme, não pegue. Bom, Rembrandt, você ouviu esse pedido do Asnavur aí. Há tempo? Há um centímetro de tocar o objeto. Tá, eu paro. Ok. Tá, eu chego perto... Eu falo, olha, parece um símbolo religioso de várias religiões. Eu vou chegar perto e vou, sem tocar, eu vou tentar reconhecer o que é aquilo ali, se aquele símbolo representa alguma coisa, se aquilo ali tem algum valor histórico. Tá. Você vai sem tocar tentar ver isso? Sem tocar, sem tocar. Olhando assim por cima, dá uma volta, você se aproxima assim de a tocha, chega perto ali... Ah, não precisa de tocha, né? Tá de dia. Você chega bem perto, assim, olha... Aparentemente, são metais de tipos diferentes. Parece uma coleção. Algo assim. Parece objetos ser tirados de lugares diferentes emaranhados num colar. Eu posso... Eu conheço alguma cultura ou seita ou... Porque, assim, eu sou treinado, eu sou proficiente em história. Eu queria saber se, assim, do meu treinamento eu conheço algum... Sei lá. Ou inimigo ou aliado que eu tinha ou alguma coisa que eu conhecia no passado que tem esse hábito de juntar várias... Ou, às vezes, como espólio de guerra, montar um colar de suas vítimas ou alguma coisa que possa me lembrar disso, do que eu estou vendo. Você, com o seu conhecimento na história, imagina que isso parece... Eu rolei, tá? Parece uma coleção de alguma forma. Aliás, eu rolei um 20. Você não lembra... Gastejo natural. Boa. Você não lembra de nenhuma cultura específica que faz isso deliberadamente. Mas você viu que parece ser uma coleção de divindades. Elas estão expostas e tem uma, inclusive, que você reconhece como sendo a mesma divindade da igreja de Baróvia que vocês foram, a igreja do Lorde da Manhã. Uma das divindades que estão aí tem o mesmo símbolo do sol do Lorde da Manhã, que é uma divindade local, pelo visto. O que te leva a crer que essas outras divindades devem ser locais também, de alguma forma. Eu deixei isso aí. Eu falo isso para o... Asnavoo. Eu falo... Parece ser um colar de divindades locais. Olha aqui. Esse símbolo parece um pouco com o deus do... Como que é? Deus da... Lorde da Manhã. Morning Lord. Lorde da Manhã. Que era o que o reverendo louvava antes do fim triste do filho dele. Bom, o Lorde da Manhã não protegeu o sacerdote nem o filho dele. Então, acredito que se alguém deixou isso aqui dessa maneira, é melhor deixar por aqui mesmo. você não quer ver se o pecado está nesse item? Não, o pecado não está em itens, apenas nos seres. Eu não quero deixar esse item aqui. bom, aí eu dou um passo para trás. Aí é contigo. Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar numa coisa aqui. Eu olho para o Rembrandt e falo assim, deixe me analisar e solto um Divine Sense no objeto. que aí eu consigo saber se está desecrado ou se não está desecrado, pelo menos. Tenho quatro por dia, solto um. Foi? você está olhando focando no objeto e você não vê nada de nenhum morto vivo ou ínfero nas proximidades do objeto ou no objeto em si. Tá. Esse objeto não carrega nada desecrado, ruim. Eu vejo também se tem Celestial também, viu? Eu pego. Você sabe o tipo, se é Celestial ou Finge ou Anded. Rembrandt, você pegou o colar e ele é gelado na sua mão e um pouco molhado pelo vapor da água. Mas fora isso, não lhe causou nenhum tipo de sentimento ruim nem nada assim. O metal parece bem duro e alguns são de pedra outros são de ferro, tem materiais diferentes em cada um dos pingentes. Então, acaba que é uma coisa meio pesadinha. Tá. Eu coloco no pescoço. Nessa hora eu já dou uma sambadinha para o lado, não cheira bem. Eu consigo ver até 60 feet, viu? Até 60 feet, se não tiver com cobertura total. medo do comentário do comentário da Violeta de ter colocado. Você focou no item, né? Você estava olhando para o item ali na ponte. Sim, mas até o começo do meu próximo turno eu consigo ver até 60 feet. Tá. Bom, você vê, você dá uma rápida olhada em volta ali na ponte. Cara, você... Até o final do meu próximo turno, tá? Tudo bem. Final, né? Mas o que você quer? Para o que você quer olhar? Para onde você quer olhar? Não, assim, é... Porque como a gente viu esse colar aqui, né? Pode ter sido alguém que foi transformado em morto-vivo e esse colar pode ter selado o ídolo na pessoa e ela arrancou e ficou aí, entendeu? E tem o morto-vivo aqui nas proximidades. Então, até 60 feet, se a pessoa, se tiver um morto-vivo ou um find ou um celestial que não esteja em cover total, eu consigo ver. É isso. Essa sua habilidade já poupou vidas no passado. A vida da pequena Violeta. Você lembra a reação dela a primeira vez que você escaneou ela com seus olhares angelicais? Ela, de forma tímida, se revelou para você, mas com as duas mãos para trás, como se ela não quisesse te ameaçar. E ela faz a mesma pose que ela fez naquela época, hoje. Até hoje, ela faz essa mesma pose, as duas mãos para trás, balançando, abrindo um sorrisinho feliz. A cara, a cara da Violeta. As duas mãozinhas para trás, ela não, não parece se assustar com a sua visão, mas você não vê nada dentro do seu campo de visão. Tá. Aqui parece que não existe nenhum perigo próximo. Pelo menos até onde eu consiga detectar. Acho que devamos seguir em frente. É, eu, se aparecer o dono, eu devolvo. é até bom que fique aparente em mim para que a pessoa se declare dono do colar e eu possa devolver. Vamos embora. E continua andando. Então vamos. Ufa, sem perigo. Fique perto, tá, Violeta? Tá bom, tia Val. E a gente vai. Beleza. Bom, três quadrados, né? Um, dois, três. Meia hora de estrada é equivalente a um D20 rolar, né? Tranquilo. Tranquilidade. Só que a gente não deu... Mais uma hora de viagem e você chega até um grande portão. Espera que eu esqueci o que era esse portão. Espera aí, já volto. É muita coisa, gente, eu esqueço. Tá. Night Angel, deixando o superchat, matei a aula da faculdade para assistir. Fiz certo? Night Angel, você fez uma escolha. Você fez uma escolha. Assim, tendo em vista... Fiz uma sábia escolha. Tendo em vista que isso aqui fica gravado e sua aula da faculdade talvez não. Também. Talvez fique guardada talvez não. Não sei se é a escolha mais sábia, mas de fato é uma escolha e quando a escolha é feita... Não, veja só, ele decidiu escolher a própria sorte. Uma pessoa que pega e faz isso, ela tem o toque do destino como diria de Adalma. Portanto, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu espero. Ah, seguinte, pessoal, vocês encontram mais uma vez um enorme portão duplo de pedra naquelas características do primeiro que vocês encontraram, só que agora como se vocês estivessem vendo ele de costas, como se vocês estivessem saindo da região de Baróvia ou alguma coisa assim. Deixa eu mostrar para vocês no mapa aqui. Espera aí. Não, são o segundo de junho. Cara, se eu não tivesse tido aquele aviso, eu já tinha matado esse corvo há muito tempo. Para de piar, mano. esse barulhinho dá medo mesmo, não dá? Eu fico tensa com esses sons de pássaro de floresta à noite. Está vendo aí o portão? A gente está saindo desse portão em vez de entrar. Exatamente. É um portão bem parecido com aquele outro que vocês viram da primeira vez, inclusive depredado de forma similar. Parece que vocês estão saindo da região de Baróvia. O rosto dessas estátuas é igual? Eles estão decapitados. Mas essa imagem tem um no chão. Sim, o tempo deixou o rosto meio irreconhecível. Parecem ser dois guerreiros. Mas parece ser o mesmo? Parecem os mesmos. Tá. Parecem os mesmos. Bom, andou mais três, né? Vamos lá. Meu Deus, você está piorando a música ou isso é progressão normal da música? É progressão normal. O som. Isso aqui à direita de vocês é uma colina, tá? Vocês podem optar por subir a colina e sair da estrada, mas daí é outra tabela que eu rodo. Ou seguir pela estrada Svalet. Eduardo Gindre Lucas, boa noite, galera. Comecei a mestrar Curse of Strada semana passada. Massa demais, ótimo game para vocês. Valeu, Eduardo. Nosso dragão aí comentando. Vamos rolar aquele D20, né? Boa. Um, dois, três, agora. Deixa eu ver se vocês estão indo para o lugar certo. Ai, meu Deus do céu. do céu. Acho que sim, né? Acho que tem uma voltinha aqui para baixo, para ver o que parece da estrada. Ah, agora vocês começam a escalar uma colina. O Smart fala, vamos reencontrar a antiga estrada Svalet depois dessa colina. O pessoal do chat não está ouvindo sonorização de pássaros, corujas à noite, som de floresta à noite? Eu falei música, mas na realidade é som de floresta, essas coisas. Só confirmem aqui para a gente. Som ambiente, tá? Confirmem aí, porque aí qualquer coisa o Tialo ativa. Ela é baixa, minha gente. Ela é baixa. É, tem uns corvos, um vento assim, bem baixinho. Vocês estão vendo uma grande lagoa, tá? Tialão, está bonitinho os seus rolagens, tá? Obrigado. Ah, bonito, tá bonito. Vocês estão vendo uma grande lagoa aqui. Ó, tem gente falando que está escutando e tem gente que não. Então, talvez, quem não está escutando é só porque está muito baixo mesmo, Tialo. Isso, Tialo. Ou, ou, se você não estiver escutando, procure o médico. Um. Tialo, um, são seis quadrados, tá? Rolou um, são seis quadrados de barra limpa. Ó, quando é um, acontece um negócio diferente. É... Eita. Onde vocês pararam? Vocês pararam perto de um rio, né? Então, tem que ser coisas de rio. É de um, você disse pra gente um lago. Ah, tá. Não sei se muda. Já sei o que que é. A ambientação está baixa. Se você conseguir aumentar, acho que vai... ó, é o seguinte. Vocês estão... Tchau, mete uma ambientação mais alta aí pra galera. Então, peraí. A gente abaixa aqui. Aumentar o ambientamento aí pra turma. Beleza. Agora o corvo vai gritar na orelha de vocês até umas horas. Não, a gente pode embaixar individualmente. Tá. No sopé de uma montanha, que é onde vocês estão aí, depois desse lago, tem uma montanha, tá? Ok. É a montanha que me apontaram? Alinhado na floresta e nevoada está um grande lago. A água é perfeitamente parada e escura, refletindo as nuvens negras no alto como um espelho monstruoso. Além disso, pela margem sul, que é pra onde vocês estão indo, na margem sul você vê três pequenos barcos a remo. Um quarto barco pode ser visto no meio do lago. com uma figura solitária sentado nele, com uma vara de pescar na mão. Olha, a princípio eu olho aquilo e acho que a gente deve seguir. O homem está bem ali, né? É, está pescando. Barcos não são nossos, tem um cara pescando no lago. Eu posso abusar. E do que segue? É, eu estou com um pouco de pressentimento ruim, eu vou fazer meu Divine Sense de novo. Estou a 60 feet dessa criatura? Dessa pessoa no lago? Quanto que é 60 feet? Bastante. É 18 feet? É algo entre 59 e 61 feet. Está um pouco longe demais para você, Lina. Está a 22 metros. Está. Então, assim que a gente... Ah, eu tenho que entrar na água? Ué, mas não está na beira do lago? Não, ele está no meio. Ele está no meio. Ele está no barco, no meio do lago. Está a 22 metros. Eu pensei que estava na beira, tá? Não, então estando a 22 metros eu não faço nada. Ok. Beleza. Ele parece uma pessoa normal? Ele está lá de boa? Está meio longe, parece um humano. Parece um humano. Beleza. Vocês vão seguir caminho, então? Vamos. Eu sugiro, pelo menos. Beleza, vocês vão ignorando, mas sabe aquela coisa de, de vez em quando você dá uma olhada assim para o lado, quando você está passando por uma paisagem, tem alguém fazendo uma atividade, você fica dando umas olhadinhas assim. Um de vocês que eu vou sortear deu uma última olhada e viu algo estranho acontecendo no bar. Deixa eu sortear. Se der seis vai ser um dos NPCs, tá? Violeta, você estava indo ali e todo mundo meio que já está seguindo o caminho. Você ficou com aquele olhar que perdurou um pouco mais de tempo, aquela curiosidade de criança. você viu o pescador tirar algo pesado debaixo do barco num ângulo que vocês não tinham visto, mas você vê um grande saco. De dentro do barco? É, tipo, ele está com as duas pernas assim, nos lados do barco, fazendo um V, e está tirando algo que estava deitado dentro do barco, barcarrendo assim. E parece ser um saco grande e algo se debate dentro desse saco. e ele está tentando se equilibrar e jogar essa coisa de cima do barco na água. Tá, eu chamo a Valentina. Tia Val, Tia Val, eu acho que aquele homem está precisando de ajuda, tem alguma, ele está querendo carregar alguma coisa pesada ali. Valentina, você só escuta um barulho de água. Alguma coisa caindo na água. Eita, nós. Tá, eu paro. Ele estava com dificuldade porque estava se mexendo, estava movendo. Eita, nós. Eu consigo observar se era um corpo? A única coisa que você está vendo é o barco mexendo agora com as ondas, o pescador tentando se equilibrar e fazendo assim na mão, tipo, serviço feito, sabe? Uhum. Bom, fazendo essa mão aí de serviço feito, eu entendo que não deve ser um zumbi, porque, né, teve uma reação. Não, zumbi, podem fazer isso aqui. Ah, não. Aí, tá. Zumbi pode fazer a ringue-luz. Vocês acham que devemos intervir? Esse homem jogou algo no lago. Algo? Como assim? O que ele jogou? O que ele jogou? Não sei. Jogou alguma coisa grande. Violeta viu, eu não consegui ver. Ele tava com dificuldade que o que ele jogou tava meio que se mexendo. É. Era um peixe? Não, eu acho que era um saco grande. off game. Eu tô tentando ver se ele parece um italiano. Pode ser, poderia, assim, num lago, à noite. Era um saco de qual tamanho? Não é à noite não, gente. Não, não. No meio-dia, no meio-dia é uma hora. Ah, tá, 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 tá. Um saco grande no meio do lago pra mim me parece um pouco suspeito. Pode ser um corpo. Saco grande do tamanho de uma pessoa, Violeta? Pode ser. Assim, eu faço assim, Tchelo, era, parecia um saco pra caber uma violeta ou pra caber um Rembrandt, assim? Algo entre uma violeta e um Rembrandt. É, eu faço assim. Era, ó, talvez duas violetas. Mais pra uma violeta mesmo. Talvez ele seja apenas um pescador jogando uma rede de pesca num lago. Não era rede, não. Era um saco. Eu já vi isso. Pode ser uma técnica diferente. Gente, é... Seguinte, eu olho pra Irina e pro irmão dela e falo assim, existe algum costume na região de jogar os mortos no lago? Alguma coisa assim? Se vocês quiserem, eu posso ir lá ver o que que era. Não, não. Fique aqui, espera. Deixa a Tia Val perguntar pra Irina. Apenas bárbaros fariam isso e... E provavelmente esse não é o melhor lugar do mundo pra desovar um corpo. Estranho. Mas a criança falou que... Você conhece essa pessoa? A criança falou que o saco se mexia, então... deve estar jogando fora alguma cria de animal que ela não quis, de repente um potro que nasceu com um defeito. Isso é até comum acontecer. Alguns fazendeiros sacrificam animais dessa forma. Que horror. Afogando? Aí eu já... Aí... Eu começo a ficar tenso, cara. Eu começo a andar em direção ao barquinho que tá perto da margem. Tá. Tem um barco lá perto da margem que tá vazio. Tá? Não tem mais ninguém nos outros barcos. Você acredita que a gente precisa atravessar esse lago ou a gente consegue contornar pra... Eu grito pro cara. Eu falo Ei! Você! De repente ele olha pra trás assim... Dá um tchauzinho de longe assim... O que que você jogou? O que que você jogou? de urgência para chegarmos em Valak. E agora nós estamos perdendo tempo com um pescador que tá jogando lixo no lago. Mebe! Eu não consigo entender nada que ele fala. Nada. Mestre... Não. Pelo meu feat de... de Bauri Hunter urbano, ele tem cara de suspeito que tá fazendo uma coisa ilícita que eu posso pegando a cabeça dele com uma recompensa vultuosa... Cara, é muita informação pra você de longe assim... tá sacado o cara. É suspeito. A atividade dele é suspeita? Defina suspeita porque o que você tá vendo... Para um pescador de recompensa. Você não viu o que ele fez. A descrição do que ele fez foi de violeta. É. E você tá vendo um cara que aparentemente tem algum distúrbio dando tchau feliz olhando pra vocês mas uma felicidade estranha. Então... Mas uma pessoa aparentemente que tem um distúrbio pode ser um inocente que ele jogou ali naquele negócio. Rômulo Nascimento deu um superchat, Tchelo. É muito difícil eu conseguir acompanhar vocês ao vivo que eu tô trabalhando nessa hora mas sempre que possível acompanho vocês nas minhas manhãs livres. Vocês são ótimos. Bom jogo e boa rolagem a todos. Obrigado, Rômulo. Obrigado. Valeuzaço pelo superchat. Ô, Tchelo, só uma dúvida. Como seria o cara do barco lendo o superchat? É muito difícil conseguir acompanhar vocês ao vivo e a gente trabalhando nessa hora na pescaria. Você me puxou acompanhando vocês. Estou com medo. Para, para. Já deu. Vocês são ótimos. Bom jogo e boa rolagem. Que ideia que eu tive, gente. Eu puxo a Valentina minha cara. Ele pode até estar fazendo algo de bastante errado mas pela fisionomia um tanto quanto abobadada acho que ele pode ser apenas um peão. A cidade aparentemente está próxima. Vamos guardar essa informação. Se precisarmos atrás de um lunático já sabemos onde procurar. Tchelo. Meu Deus do céu. Eu só fico preocupada com um inocente. A Valentina. Pode ter um inocente. Temos inocentes aqui que já são nossa prioridade. O que que é a Valentina? Não há inocentes aqui. Cara, aí eu começo a dar ouvidos ao Vladimir porque eu confio nele. Ok. Aí eu tiro a perna que eu já tinha botado uma perna dentro do barco. tira a perna do barco solta o reino não sei se tinha remo se não tiver. Tinha remo. E fico olhando assim pra ver tipo se ninguém meio que seguiu minha minha iniciativa eu começo a desfazer e começo a andar de volta. Se só vê o cara depois que ele deu o tchauzinho pra vocês ele volta a sentar no barco dele e ele tá tipo pôr na mão na água jogando pra cima assim Ai não eu tô ficando com medo de reality melhor passar passa passa a Violeta parece um desequilibrado que jogou alguma coisa a Violeta só olha assim e fala Tia Val a Mimi tá bem curiosa ela quer saber o que que é e eu pulo na água não ah não conselho tutelar bora conselho tutelar a Valentina pode tentar impedir pode tentar impedir rola a iniciativa rola a iniciativa vocês duas aí não precisa só rolar o D20 mais o modificador de destreza não é me deixa mas eu acho que eu acho que a a Violeta podia ter o direito de pular como tipo um ataque surpresa ela vai ter vantagem usa a reação ela vai ter vantagem eu tô usando a minha reação violeta tem vantagem violeta tem vantagem violeta tem vantagem eu já rolei rolei? não rolou não eu rolei uma vez que deu cinco aqui ó rolei sim é ah é que não tá no combate não tá em encounter nenhum é zero não Bob 19 mais destreza dele é um milhão é mais três 22 22 vai lá eu não tenho Dex nossa ministério público veja isso quando você viu Valentina quando você viu Violeta já tava se jogando na água nadando Violeta é o seguinte eu volto pro barco eu pulo atrás dela eu posso nadar atrás dela? pode eu entro no barco que eu já tava né perto e empurro o barco pra água e mas eu vou em direção a Violeta e a Valentina não ao cara beleza você empurra eu tô dando cobertura eu tô dando cobertura pra eles tchau Valentina e Violeta façam testes de atletismo a Violeta tem vantagem de novo porque ela largou na frente eu vou gritar pra ela pedindo pra ela é é voltar Valentina que armadura você usa? é perigoso Valentina que armadura você usa? não eu eu uso eu uso o grande peraí armor class não sei se aqui vai falar se você falhar por 5 ou mais com uma dificuldade 10 você começa a se afogar não eu fui bem eu rolei 18 nem precisa ver eu vou 22 de atletas mas você tem desvantagem Lina rola mais uma vez se você tirar 1, 2, 3, 4, 5 você tá se afogando ai meu Deus é que você tem desvantagem porque você tá de armadura ai entendi beleza você não teve não, tô tranquilo você não teve uma falha ruim só que você você não alcança não, empatou né não, não o bônus da maior a Violeta tem mais 3 a Valentina tem mais 3 é a Athletics não é eu tenho mais 4 já eu ganhei na iniciativa eu fui o primeiro vai ser vai ser o seguinte nos primeiros metros ali nos primeiros 10 metros a Valentina não acompanhou a Violeta vocês estão na mesma velocidade só que Violeta largou na frente tá vocês tem mais de uma chance até chegar no cara tem mais 10 tem mais 12 metros que eu vou arredondar mas eu tô chegando de parco isso é importante Tchau eu não nado pro cara eu nado pra baixo ok você afunda a cabeça na água preta eu tô indo em direção ao corpo ao corpo ao saco ok beleza eu tô indo atrás dela então eu tô me afundando também rola o seu atletismo com vantagem Bona você tá no barco é tá deixa eu é chain mail com escudo tá só pra você saber meu se você errar se você tirar menos que 10 você cai do barco tá eu já eu apertei duas vezes aqui tá tá beleza foi não 18 você chegou mais ou menos na altura que a Violeta tá você passou a Valentina porque você apoiou no chão com o remo e deu um belo impulso pra longe que já meio que tá no caminho e como ela tá de armadura ela tá meio que tendo dificuldade em chegar até a a Violeta só que como a Violeta afundou você só tá meio que calculando onde ela estaria se ela tivesse afundando entendeu o que você quer fazer você quer pular ou você quer tentar eu quero a Valentina tá um pouco atrás tá tá um pouco atrás eu estico o remo pra ela assim tá beleza Valentina você vai ter vantagem no seu próximo teste de natação porque o Bona tá te dando impulso não, não, não eu não quero que ela nade eu quero que ela segure o remo pra eu puxar ela pro barco ou ela pode usar de impulso não, eu tenho que ir atrás da eu tenho que ir atrás da Violeta é perigoso ela ficar aqui ou você sobe no barco ou eu tô aqui por causa dela você pode usar de impulso é é o seguinte o meu Divine Sense me ajuda a achar a Violeta no fundo da água cara você já viu que ela não brilha no seu Divine Sense ah não, não essa é a minha dúvida tá ela nunca brilhou mas e a MMI mas se você quiser olhar com o Divine Sense embaixo da água você pode você ainda tá com ele ativado não, né você tem que gastar não, não, não ele é só um ele é só um turno, né até o final do meu próximo turno sim não, é porque assim ele não pode me atrapalhar agora com a minha ação eu vou continuar nadando atrás dela não, você vai parar não, você vai parar pra esclenhar não, não, não você vai parar pra esclenhar eu vou continuar atrás dela eu vou continuar atrás dela beleza você vai usar o remo do Bona pra se levantar no barco ou pra se impulsionar mais adiante não eu vou dar um chutão pra trás assim pra me impulsionar e afundar mais pra achar a Violeta e eu tô tentando gritar embaixo d'água ok Violeta agora Violeta vocês duas agora tem rolagem normal porque a Lina tem desvantagem e vantagem ela tem desvantagem na armadura mas vantagem que ela usou o remo como apoio e você não tem mais a vantagem que você teve de pegá-la desprevenida então só a rolagem de atletismo normal das duas né tá foi mal oito ela me passou beleza Lina você chegou ae Brasil peguei você chegou embaixo da água até ela alcançou ela a água tá muito turva pra enxergar muito além onde o cara jogou o saco mas você conseguiu enxergar uma mancha preta que era a Violeta ali embaixo e conseguiu alcançar o vestido dela tá eu agarro ela assim a roupinha dela assim até o meu corpo assim até o meu peito e já já começa a nadar pra superfície do lado beleza não mas é é e eu vou falando com ela não eu faço assim eu faço assim não 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 calma 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 quero ver se vocês não faz o roleplay roleplay na conversa mas aí eu tô vendo onde eu ver bolinha eu tipo coloco o remo assim pra se alguém quiser se levantar segurar eu vou eu vou puxar se eu sentir um peso eu faço o seguinte ou seja se alguém estivesse segurando eu vou puxando devagar pra cima pra ajudar eu tô segurando a Violeta por mais que ela queira ir se ela tiver indo eu vou junto com ela entendeu então eu tô indo eu continuo eu não vou largar ela eu vou tentar segurar ela e ficar fazendo assim tipo pra ela não ir que é perigoso que a gente precisa subir pra respirar e se ela faz isso eu falo eu preciso eu tô quase já perdendo um ar a Valentina não consegue subir tá ela não consegue nadar pra cima por causa da armadura ai caramba só que por sorte o remo tá perto dela ela vai tentar agarrar o remo super chat a gente tá indo a gente tá indo reto né Erasmo Júnior valeu pelo super chat é grande Erasmo Júnior vai Bob quer dizer vai Violeta quer dizer Mimi que controla Violeta que controla Bob espera ela é oposto coçando o queixinho fica aí a dúvida mandou bem Bob só vai ai 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 Lina você vai segurar com uma mão o remo ou outra Violeta ou você quer tentar ir pra segurança do barco de uma vez não cara eu tô com ela se eu conseguir ir pra segurança do barco com ela arrastando ela eu vou fazer isso se você quer tentar arrastar ela você vai ter que fazer um teste de atletismo contra a acrobacia ou atletismo da Violeta porque é um teste de grapple tá beleza e eu não vou soltar tá eu não vou soltar ela a minha a minha decisão é se for entre pegar o remo do barco e subir pra superfície ou tentar ficar com ela e subir com ela é subir com ela tá por mais que a volta seja difícil então é atletics né ai meu Deus do céu gente torçam por mim eu baixo a besta de margem do lago porque eu tô eu nunca vou receber uma recompensa 21 contra o seu acrobático ou atletismo um dos dois acrobático ou atletismo não faz isso o Bob me ajuda pelo amor de Deus né oi eu consegui eu consegui por pouco mas eu consegui a Mimi não dá vantagem nesse teste não ah não para vou parar Bruno você não tá aí para essa ideia não ela quase escapa da sua mão como se fosse um salmão você consegue agarrar ela pela cintura agora e segura com a outra mão o Remo o Rembrandt sente um peso maior do que ele até esperava no Remo vou puxando devagar assim também para não para não soltar a mão dela é o seguinte você vai fazer um teste de força dificuldade 14 se você tirar menos do que 10 você cai do barco cai todo mundo na água tá se você tirar mais do que 14 é atletismo pode ser atletismo se você tiver treinado você puxar todo mundo se tirar menos do que 10 tá todo mundo na água desculpa menos do que 9 de 1 a 9 10 tudo bem beleza você conseguiu sai as duas sai a Valentina agarrada na na violeta lá de repente o maluco começa a ver as ondas do barco assim dele mexendo por causa do movimento de vocês olha para vocês começam a bater palma e rir assim eu ouvi ele falando mimi é meu turno é eu posso tentar escapar é isso pode não pô aí não né eu falo eu falo para mimi eu falo mimi vamos fazer isso direito para mimi não desculpa para mimi eu não falo mimi eu só grito fino para a violeta eu falo vamos fazer isso direito violeta e eu puxo uma corda assim da minha mochila e falo deixa eu amarrar sua cintura e depois eu deixo você descer eu seguro eu seguro a corda na mão e eu vou descendo e amarrando na mão enquanto isso Valentina vai deixar? eu respiro eu consegui respirar né você está com o corpo debruçado em cima do barco assim já com só as perninhas para baixo na água tá eu respiro e falo assim eu não posso deixar ela sozinha amarra essa corda em mim também qualquer coisa você puxa a gente e a fumo você é pesada você é uma chumbada ela é muito leve mas a gente não sabe o que pode ter lá embaixo eu não posso deixar ela sozinha mas eu consigo puxar ela fácil você e ela foi bem difícil tá, mas se essa corda se essa corda fica solta porque ela se perdeu lá embaixo eu tento se eu tiver se eu tiver chance eu tento amarrar a Violeta a Violeta ou a Valentina a Violeta já foi não, a Violeta a Violeta pegou a corda e pulou ela pegou a corda e falou assim e ela foi se amarrando entendeu ela falou que desceu se amarrando ah, então eu vou falar a gente precisa confiar ela parece ela parece que sabe exatamente o que está fazendo mestre eu uso o meu agora eu estou desesperada e aí nessa eu vou perder meu turno já que eu estou discutindo com ele que falar é grátis eu perco meu turno então usando Divine Sense 60 feet embaixo da água tá só pra ficar desesperada mesmo você abre sua visão embaixo da água você vê uma mancha vermelha embaixo da água eu sinto você sente a presença de um ínfero embaixo da água merda 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 eu falo tem um ínfero embaixo dessa água tem um ínfero volte Violeta volte você não consegue falar nada você está embaixo da água você não fala eu grito eu olho para o Rembrandt e falo assim tem um ínfero lá ela não pode ficar sozinha ela não pode ficar sozinha Violeta faça um teste de atletismo agora pra mim pra ver se você consegue chegar até o até o negócio rapidamente até o mestre eu peço ajuda dos outros eu grito pro Rembrandt e falo assim me ajudem eu não posso deixar com que ela morra e eu e eu e eu meu foi lá calma gente é meu turno eu só queria informação o Bruno tá querendo falar duas horas também fala aí Bruno eu e o Asnavour estamos na margem correto tem tá da onde a gente tá a gente não tem como dar auxílio nenhum pra eles correto você pode torcer pode você pode pular na água eu olho pro Asnavour eu digo assim eu sei que você não tem muita motivação mas aquilo dali pode ser meu ganha-pão de amanhã iria-se comigo de barco ajudar esses insanos eu ajudo você não deixaria você à mercê do pecado então eu peço pra ele me ajudar com o barco e a gente vai pra água também do jeito que o negócio tá indo eu perdi minha recompensa o Smark vai pegar um remo e sobe com você vamos então Irina e Asnavour empurram Irina vai ficar sozinha? não estou na proteção do clérigo ah obrigado Asnavour e Irina empurram o segundo barco na água Violeta você rapidamente eu tenho visão além do alcance eu tenho dark vision se estiver bem escuro você vê deixa eu ver se eu entendi só rapidinho está o ranger o anão ranger e o outro cara num barco e eu e uma pessoa que supostamente poderia estar se transformando num vampiro junto com o clérigo caçador de vampiros e mortos vivos no outro barco sabe aquela brincadeira do barco dos lobos e das lebres você levaria quatro lobos atravessados depois volta com um que não pode é aquilo ali que está acontecendo ok ok tá bom deixa eu fazer um teste aqui beleza não gostei Asnavour você e Irina empurram o barco com sucesso olha o Bob embaixo da água a violeta você vê o seguinte violeta você vê um embrulho de pano um saco de pano do tamanho de violeta com pedras amarradas para servir de chumbada se debatendo no fundo da água você vai e você chega até lá você tem alguma coisa que consiga abrir tipo uma faca tem eu tenho uma daga vou abrir com uma daga vou abrir com uma daga e olhar você pega a sua daga e rasga o saco parece uma menina parece uma menina de uns 13 anos de idade eu olho para ela assim ela parece ela está te agarrando pelos cabelos desesperado tentando respirar tentando respirar morrendo afogada tá eu amarro eu passo a corda para ela assim eu passo a corda na mão dela dou uma puxada na corda para o pessoal querer puxar ela desmaia você sente uma puxada na corda eu começo a puxar fico com medo da violeta está leve não muito leve está um pouco mais pesada que violeta eu soltei a corda eu vou ao normal cara aos poucos você começa a puxar com velocidade e Valentina te ajuda a puxar mais rápido de repente você vê um corpo boiando na direção do barco parece uma menina de um vestido violeta vem aqui violeta vem aqui eu tipo para mim é tão certeza que a violeta que vai subir que eu achei que ela perdeu o ar e subiu ela tá ligado e estou puxando ela e boto para dentro do barco nisso Asnavuri e Vladimir encostam com o barco deles do lado de vocês e vocês veem a mesma cena da uma menina a uns uns oito metros do rimbrante sendo puxada e sada para o barco só que vocês reparam que o vestido parece ser muito mais colorido do que um vestido que violeta costuma usar e o rimbrante só agora reparou nisso também eu viro ela assim tá você coloca ela do lado do barco e viro assim parece ser uma outra criança parece ser uma menina pelas vestes coloridas e pelas joias parece ser uma garotinha vistane tá morta? cara tá desacordada tem que fazer um teste de medicina para ver se ela sobrevive eu pergunto alguém sabe o que fazer? a gente tá bom como é que tá? violeta violeta vocês não viram por enquanto me surge um lampejo de memória em que eu salvava um homem afogado veio mesmo e aí eu pulo eu pulo do barco no barco onde tá a criança tá e vou tentar reanimar tá faz primeiro um teste de malemolência para mim de salto que é o seu atletismo se você falhar por 5 ou mais dificuldade 12 se você falhar por 5 ou mais você cai no rio no lago cara você pulou você ficou com uma perna em cada barco os barcos se abrindo e você voltou para o seu barco assim você não conseguiu peraí cara você falou falhar por 5 ou mais ou por mais de 5 falhar por 5 ou mais você cai no rio você não conseguiu eu posso tentar ajudá-lo a minha reação rápida pode tentar segurar ele antes que ele caia pode mas a sua reação pode ser que você caia junto faça um teste de atletismo dificuldade 12 se você falhar por 5 ou mais você cai junto dele atletismo pode ser acrobacia não não você não vai fazer acrobacia não você tem que segurar peso ai senhor que cara para me dar trabalho meu irmão eu faço péssimas amizades só uma coisa eu estou meio afundando ainda porque eu estou atrás da violeta eu não voltei não você estava no barco segurando no barco não eu fiz o de mairicência e vi que tinha um ínfero ai na hora que eu vi que tinha um ínfero eu afundei para ir atrás da violeta para salvar ela a Valentina está se afogando enquanto isso não embaixo da água ai meu deus do céu eu eu tá tipo eu viro o meu foco Lina tá fundo demais para você nadar de armadura não tem como até aquele momento dava para você dar um pouco de pé ainda e continuar seguindo a partir dali você só consegue nadar com resultados de 15 ou mais de atletismo senão você não avança então faz um teste de atletismo com desvantagens eu afundo procuro a violeta debaixo da água grito e volto para pegar a arma afundo grito para tentar achar ela é que você não volta você é pesada você é um chumbo eu vejo eu vejo ela descendo porque eu estou você está voltando tranquilamente você está vendo ela lá tá eu 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 volto minha atenção para a Valentina e enfio o remo de novo para tentar dar uma ajuda para ela enquanto isso o asmavúrico consegue ser ajudado pelo Vladimir a não cair do barco pode tentar pular de novo tá torce Valentina você consegue encontrar o remo de Rembrandt e a puxada para cima você está na parte se eu vejo na hora que ela caiu porque ela está caindo mais ou menos na mesma altura que eu aqui no mesmo ponto eu seguro a mão dela para ela ver que eu estou ali tá você sentiu você consegue segurar a bota dela que ela estava subindo na hora que você chegou tá bom água eu vou ganhar um bônus de pesca velho eu já pesquei a Valentina duas vezes os dois narcos eu não tenho armadura tão pesada eu consigo nadar beleza asmavúas afundando o maneiro é que eu estou com uma armadura acho que pesada eu seguro não, segurar ele eu posso segurar tá não, beleza beleza eu vou resumir essa cena eventualmente vocês conseguem chegar na margem mas passa bastante tempo a menina precisa de atendimentos e agora o atendimento com ela vai ser um pouco mais difícil dificuldade aumentou faz o teste de medicina agora vocês estão tudo encharcado dificuldade 12 de medicina pra ela cuspir essa água cera todo mundo ou só quem tem proficiência? não, não só uma pessoa eu tive aquele lampejo de que eu tava salvando um cara que tava se afogando então eu rolo como se eu tivesse a proficiência e aí um D20 mais um D6 boa essa é a hora de usar o D20 tem mais um D6 tem que ser 6 tem que ser 6 não, mas você tem vamos não tem vontade não nossa não cara você faz todo o seu esforço possível mas a criança não está voltando você tem uma eu consigo tentar fazer ajudar você tem uma última chance desesperada que como não é um ferimento você não pode dar lei on hands nem nada assim é só um teste de medicina pra fazer ela não morrer afogada porque ela ficou muito tempo embaixo d'água você tem mais um último cheque de medicina só que agora a dificuldade é 20 é a última esperança última esperança mas o fato de eu ser proficiente eu não posso ajudar ele você pode dar vantagem pra ele você pode dar vantagem pra ele então eu vou dar vantagem pra ele vai lá vamos lá agora se não for não tem como não tem como ae, boa não dá eu posso rolar o D6 ah, tem o D6 você tem que tirar um, dois só não pode tirar um ou dois ai, ai vai, vai, vai vai, vai vai, vai ai em cima em cima cara a Valentina fala você tá apertando na parte errada é mais aqui ela ajuda você a acertar direito no pulmão dela ali pra fazer a massagem cardíaca ali nisso a Valentina vem e faz a respiração boca a boca enquanto você aperta ela de repente ela cospe água assim mamãe mamãe começa a pedir a mãe dela e ela voltou nossa, tem quantos anos? 13 ah, mas na hora que você tá morrendo afogada até eu peço minha mãe se eu tô morrendo afogada não, ela não é Gertruda, né? vocês não sabem se é Gertruda ou não não, qual é o nome? calma, calma ela tinha roupa de Vistani, né? enquanto isso o cara no barco fica assim, ó ah, não ah 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 não não mas e aqui eu tô preocupada com a com a cadê a Violeta, gente é sério ela já voltou eu tô segurei no teu pé eu segurei no teu pé você achou que era ela achou que era um galho ela achou que ela tinha enroscada em galho ela viu, era Violeta minha filha eu vou mandar o Ministério Público nesse lugar aqui que falta de atenção com a criança não, eu tô desesperada não, vocês já voltaram pra margem eu dei um skip nessa loucura na água pra vocês não ficarem fazendo 80 testes de atletismo e vai ser tudo o que vocês vão fazer hoje eu dei um skip já pra vocês na água e o vocês conseguiram ali as duras penas na última tentativa trazer de volta a menininha eu falo gente tem tem um ínfero nesse lago é melhor a gente sair daqui e rápido calma calma ele tá vindo pra margem ele tá puto agora mas ele tá no barco dele lá parado ainda é melhor a gente sair daqui esse lugar é perigoso tem tem uma criatura muito poderosa aqui que eu acho que é perigoso pra gente a criança tá ainda assustada os olhos estatelados ela olha na cara de de Valentina que fez essa expressão boca a boca e Asnavour que ressuscitou ela com massagem cardíaca ela olha e fala assim você anule tá daí ela vê que vocês não entendem e ela muda Giorgios me salvaram obrigado me leve pra minha mãe no acampamento ao sul cara se ela é Vistane eu confirmo calma respire vamos ajudar qual é o seu nome? ela tem nome sim o nome dela Arabele Arabele nossa Anabelle Arabele vamos a gente vai vai te levar sim pro acampamento é quem é aquele homem que tentou te afogar? não conheço não deixe ele chegar perto de mim de novo ele me raptou ele não vai chegar perto de você fique tranquila ela olha pro cara e ela faz assim ó Alecão e o que que é isso? proteção eu olho pra ela você está bem? eu acho que sim garotinha que bom obrigado meu nome é Violeta meu nome é Arabele eu fui tomada da calada da noite por esse homem bruto ele me colocou num saco e me arrastou na madrugada dentro eu estava colhendo flores quando ele apareceu ele não falava coisa com coisa eu suplicava por minha vida ele apenas dizia você que ia me levar pra nadar ia me levar pra nadar e aí isso aconteceu foi tudo muito rápido mas agora você está bem você está protegida eles são boas pessoas eu aponto pro grupo assim obrigado vocês estão rumando pra onde? salvadores? é Valak Valak ótimo o meu acampamento fica próximo eu não sou autorizado a entrar na cidade mas se os guardas não me verem chegando perto do portão eles não vão encrencar comigo por que você não é autorizado a entrar na cidade? o povo que anda não pode entrar em Valak o povo que anda? isso estranha? sim mas o seu acampamento não está para trás? não o meu acampamento é próximo de Valak aliás agora eu nem sei é o acampamento de Madame Eva? não esse é outro esse é mais vamos senhor eu olho pra Valentina tem mais de um acampamento do Bistani espalhado esse é outro ou da família o dela é mais próximo ainda? o dela está mais próximo de Valak entendeu? ah dá para ir assim super tranquilo de onde a gente está? não nada é super tranquilo mas dá para ir ok acho que é perigoso a gente ficar aqui vocês estão mais perto de Valak do que do acampamento da Madame Eva vamos para Valak vamos vamos eu olho para a Violeta e falo assim Violeta eu dou a minha vida para te salvar mas o que você fez foi muito perigoso eu olho assim baixo desculpa desculpa é que se a Mimi falou que se eu demorasse mais um pouco talvez fosse muito tarde então eu tentei fazer o que eu tinha que fazer mas eu entendi Violeta mas quando isso acontecer você fala para mim que a gente tenta resolver antes de você se colocar em perigo não era para deixar de fazer eu sou ótima nadadora eu sempre nadava perto do rio lá da mansão quando eu queria fugir um pouquinho e ficar longe dos meus irmãos lá eu não sei porquê mas eles não gostavam muito de entrar na água aí eu ficava sozinha então eu sou muito boa nadadora eu sei querida mas assim eu não sou muito boa nadadora a gente já quase morreu olha eu seguro a mão da Valentina eu posso ajudar em posterior mas como você mesmo disse temos pressa esse local não é dos melhores vamos vamos a gente está indo essa conversa meio que foi no caminho pronto no caminho no caminho então comento com a Valentina puxa ela meio de lado a Violeta até está próxima intento seu instinto protetor já vi mães como a minha fazendo coisas do tipo isso é muito bonito de se ver mas também às vezes pode ser muito burro se aceitam a sugestão em certos momentos da vida temos que dar confiança aos jovens para que eles tomem seus próprios caminhos e se arrependam de qualquer erro vai ser mais inteligente que pular sozinha com esse chumbo todo eu sei mas eu não poderia deixá-la eu não poderia por isso se eu escutei isso se eu escutei isso eu viro para ela assim meio no tom meio de brincadeira Tia Val te prometo que eu não vou afogar garanto que eu não vou afogar eu só estou eu só estou respirando fundo assim já entendendo que que vai dar melhor que ela vai fazer de novo e que ela não vai me obedecer e ok não eu prometo que eu obedeço mas eu prometo que eu também garanto que eu consigo ficar muito tempo embaixo da água temos muitas pessoas aqui para te proteger tá bom Violeta não vá sozinha nos lugares e a gente está seguindo tá não peraí calma aí calma aí gente tem aí o corcundo de Notre Dame onde é que está ele está no meio do lago lá puto com vocês mas ele não veio para cima de vocês ele só está assim olha olha é porque você fez você deu um skip e aí assim tipo a gente foi teleportado para lá não não vocês foram vocês voltaram para a margem para salvar a menina esse foi o único skip o cara continuou no meio do lago lá achando ruim meio olhando para vocês assim meio reclamando na linguagem própria dele tá tudo bem vamos embora então eu não quero retalhar porque é vai ser um festival de pescaria de novo se eu a menina ainda está muito assustada está apavorada e tremendo de frio tá eu falo toma fica com a mimi por enquanto é assim o que está passando na minha cabeça é o seguinte ela pega assim ela fala se esse momento eu sou muito velha para isso e devolve momento anime se esse cara é um psicopata que afoga crianças o que impede ele ter ido até a cidade e ter sequestrado a esqueci o nome da menininha Gertruda Gertruda nada talvez talvez a gente tenha que pegar esse cara e aí eu eu falo eu me diria eu vou caminhando com eles aí eu paro do aquele aquela refletida assim e aí eu falo assim parem e aí eu falo tudo isso que eu pensei na minha cabeça ok há um ponto no seu discurso não nego agora vale nós não temos condição eu posso atirar de longe nele eu imagino mas se a gente se a gente matar ele a distância a gente não vai ter nenhuma informação nunca vai saber nada sobre a Gertruda vai ter um homem morto num barco se a gente for até lá vai ter um monte de gente caindo de bar a gente não está numa situação muito boa pra poder conseguir nada de informação na minha opinião mas por que você diz isso? por isso porque ele pode ser o sequestrador da Gertruda sim mas as nossas duas opções são atirar daqui e a gente nunca vai saber se ele é o sequestrador da Gertruda ou não ou ir até lá e lutar com ele bom podemos ir de barco de morrer afogado todo mundo a distância eu acho que ele é louco ele é louco gente a gente vai ele nunca vai conseguir falar nada a gente vai perguntar pra ele ele vai falar coisa desconexa com a gente a gente não vai conseguir tirar nada de um louco mas tudo bem se ele for um louco que sequestra crianças e mata as afogadas e por conta da gente não falar com ele a gente fala assim ah tudo bem pode matar não não pode matar acabamos de salvar uma criança a questão é o seguinte eu vi que tinha um ínfero dentro daquele lago me ajudem a detectar de repente ele é essa criatura terrível o que é um ínfero Valentina? eu sei o que é um ínfero é uma espécie você viu você viu no lago tipo a pessoa lá ou você viu pra dentro do lago? eu vi dentro do lago mas eu não reconhecia onde tava né Tchê? é você só viu uma mancha uma mancha? pro fundo da água? era em cima da água era o cara pro fundo ou pra cima? pro fundo pro fundo? não mas quando eu vi essa mancha pro fundo a menina ela ainda tava no fundo? a menina você não sabia onde tava você não sabia onde ela tava quem puxou ela de volta foi a corda o Bono puxando mestre da margem até o barco tem quantos metros? 22 eu pergunto se alguém tem outra corda fora a minha eu tenho então eu pergunto mestre existiria possibilidade de eu prender uma corda dessa na minha seta jogar acertar o barco pra que a gente puxe o barco? você não pode atirar com uma seta enrolada a não ser que você tenha uma arma própria pra isso tipo um é e ó se você ouvir Valentina tá abençoada aqui pelo Herbert Hoffman é benção pra Valentina achar uma nano armadura igual a do Tony Stark pra poder remover com um toque se ainda pra fazer um salto um jornal mental à vontade obrigado do Herbert Hoffman fica a ideia aí de item mágico boa ideia adorei é olha só vamos pegar o barco e até aquele aquele cara ele não pode ficar se ele tá matando crianças ele não pode ficar por aí ou ele vai ter que sair do barco alguma hora pode tentar chamar de repente você vê o cara recolhendo os equipamentos de pesca dele eu eu consigo eu consigo jogar eu tenho eu tenho minha corda e eu tenho não é grappling hook eu tenho um piton lá que é a mesma coisa não é a mesma coisa não o piton não é não o piton é um prego não não mas é um é um pregão mas é um spike é só um é só um prego é só um prego é pra você enfiar na parede pra escalar entendeu tá é que tá com um spike aqui então o spike é um ferrão pra você enfiar na parede pra você apoiar uma corda que ele tem um buraco atrás pra escalar tá ligado que ele encrava na pedra ele fura a pedra mas ele não engancha entendeu eu falo assim pra vocês não devemos entrar nesse lago no fundo desse lago existe algo terrível esse homem não é o ínfero eu ia jogar um negócio pra tentar trazer o barco do cara pra cá eu tenho eu tenho plano eu dou um estalo assim com tudo se escondam nas margens vou fazer algo tá bom ok e eu uso disfarçar-se e viro a menininha ok 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 viro a menininha e fico lá você tem que disfarçar-se? tenho explica pro Brasil porque você tem que disfarçar-se senhores meu talento talento não meu arquetipo de ladino me dá acesso a novas magias uma delas é disfarçar-se mas você é ranger você não é ladino não é eu confundi mas o arquetipo de caçador do obscuro me dá disfarçar-se e se está na minha live do Gaga dê uma olhada Eduardo Gindre Lucas mandou no superchat aqui eu ainda estou imaginando no barco escrito no fun no blinsky pode ser hein beleza vocês se afastam da margem vocês se escondem atrás das árvores Vladimir olha pra pra guardar bem os traços da Arabele de repente ele passa por trás pra não assustar ela ele passa por trás de uma árvore e se transforma nela falando a palavra mágica virei oh moço 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 aqui moço achei que você ia falar a palavra mágica tudo bem não eu não tenho tempo de perder com palavras eu sou uma pessoa do escuro eu tenho que ficar em silêncio beleza você fez um sussurro sombrio se transformar na criança e sai moço moço ele olha de longe ele começa a remar pra margem rápido assim beleza isso em pouco tempo ele chega na margem e fala assim entra no barco quando ele estiver a nove metros não dodói dodói vem cá vem cá eu vou levar você eu vou levar passarinho que som é esse vibrante ele está a nove metros da margem não não eu espero ele sair eu fico escondido enquanto ele não sair do barco em terra firme eu não me ela vai nadar menininha vai nadar ela nadar você vai apaziguar me salvei você vai apaziguar o lago vai apaziguar eu vou pegar por favor alguém agora ele está a três metros agora ele está a um metro eu vou pegar alguém agora ele está saindo a pé saiu do barco dele a água até o joelho dele ele está indo para cima da da vladmira que é o disfarce da menina na bel na bel tá eu 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 fico numa posição para quando ele começar a correr em direção a ela eu poder dar um 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 você sai de trás da árvore você está atrás da da menina da menina ainda ele vai te ver vindo correndo na sua direção vai revelar sua o seu ponto alguém tinha que ter escondido dentro de um dos barcos aí ia ser melhor mas como vocês foram fazer árvores posso posso fazer um negócio então pode ai meu deus do céu eu eu dou invisibility no Rembrandt aí agora o Rembrandt vai fazer o teclado da NFL você faz isso? é cara nossa agora eu vou com um requinte de crueldade cara de repente você viu a violeta falando umas palavras pra você e você ficando translúcido assim ela vai vai que é tua não beleza então eu vou vou beleza caramba o Vladimir já estava assim cacete não vai vir ninguém ai tem um maluco de repente ele só vê o cara voando né de repente o cara o cara faz assim pra trás e enterra na areia sem ar eu não sei quem acertou ele só bota a mão na estoura demorou hein mas ele aparece ele aparece Leonardo Godoy coelho alguém tá louco já deixando o superchat e o bonus finalmente aparece em cima dele assim ele desesperado assim e de repente ele solta um pum nossa que randômico meu Deus do céu me sujou assim que eu chegar perto não quero chegar muito perto nessa sujeira aí não eu seguro eu só seguro o cara ele tá querendo me atacar não ele tá ele tá completamente entregue agora porque ele perdeu o controle do intestino eu falo assim Asnavor me ajude precisamos entender o porquê que ele queria acalmar o lago o Rembrandt aquele é soco quebra-cânio apaga ele eu volto a minha forma eu prefiro eu prefiro amarrá-lo eu falo vamos amarrá-lo eu ajudo a amarrar eu quero questionar ele vocês começam a amarrar ele só fica assim ele começa a ficar ansioso mas não reage e o cheiro tá horrível vou passando corda na mão dele atrás beleza vocês amarraram ele muito bem ele tá lá amarrado o que você queria acalmar no fundo do lago o lago tá sem peixe o lago a corrupção maligna tá espantando os meus peixes e é culpa dela ela é vistana vistana e tem isso maldiçoar as coisas é eu vou fazer o meu divindice de novo só pra ter certeza 60 feet eu vou olhar 60 feet em volta do que eu toda a minha área 60 feet tá e olho pra ele principalmente você olha pra ele você olha em volta de você a 18 metros de você você escaneia tudo que tá no seu campo de visão a 18 metros e você não vê nada tá nem na anabelle né na anabelle não também não eu falo assim ele não essa criatura ainda ficou no lago gente ah perdão falei errado a idade da anabelle falei 13 mas é 7 7 anos de idade ah então ela ficou com a boneca aquela ela não quis por outros motivos ó eu gastei aqui tá só pra vocês saberem é eu falo assim 8 metros de distância que são quantos feet 60 ok eu olho pra eu olho pra tudo em volta da gente e falo assim olha a criatura não não está próxima devemos devemos tomar cuidado existe um ínfero neste lago é melhor a gente não demorar a arabelle a arabelle toca na sua mão e fala moça eu prometo que meu pai lhe dará uma grande recompensa por me levar com vida opa vamos criança minha filha postiça vamos comigo vamos levar então vamos fazer isso vamos levar esse cara e a menina pro acampamento do Vistane isso pode ter que ter recompensa por ele eu pergunto pra Irina agora que esse homem está próximo se eles conhecem afinal de contas eles eram filhos do Burgomestre né não eles eram do Burgomestre de Ibarovia vocês estão perto de Valaque já ah eu nunca vi esse louco na minha vida vamos levá-lo é melhor levá-lo pra ele ser julgado na cidade moço você é de Valaque? ei eu olhava Valaque e você então vamos levar ele pra cidade é vamos levar ele pra cidade ser julgado lá então a gente está muito perto de Valaque cara a gente está uma hora então vamos vamos seguir eu estou indo com a Anabel do lado tá eu estou indo com a Anabel do lado você quis você quis machucar ela assim ou alguém falou pra você fazer isso? não é machucar é monstro ele olha tipo é monstro olhando pra ela assim não é ela é que nem eu o monstro tem nome? eu não sei não é Vistane é Vistane tem que matar ah não então entendi beleza vamos lá então beleza bom vamos andar mais três estou animadíssimo agora agora a viagem melhorou mil por cento é com uma menina com esse log atualizado é isso? vocês podem atualizar eu coloquei eu coloquei devolver a Arabele tá e levar Louquinho para ser julgado na cidade de Valak é eu só coloquei devolver a Arabele ao acampamento Vistane só parabéns vocês chegaram em Valak ah boa pergunto pra cadê o acampamento da menina? o acampamento da menina a gente tinha que deixar ela antes no acampamento lembra? é mas é o sul ela marca aqui ó é uma clareira aqui vamos primeiro pra lá vocês não vão entrar na cidade primeiro? não tem que deixar ela lá primeiro prioridade ela não entra na cidade né e pelo visto tem realmente problema entre os Valakianos e os Vistanes porque o cara queria matar ela o sermo técnico é Valakense Valakense? não ele não sabe disso peraí bom você chega até o acampamento eu tô com a tela preta todo preto falou uma ameaçada aqui que eu não tenho token calma 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 todo mundo calma tem que ficar calma eu tô nervosa bastante nervosa nossa porque a gente vai ganhar dinheiro agora que nervosismo bom abre uma grande clareira quase morri aí é culpa é da da cachola é pra mim aqui apareceu um negócio muito esquisito tá abrindo calma aí calma aí segura aí segura só um pouquinho perdão desculpa a demora a Anabelle que não tá querendo aparecer eu pergunto se a Anabelle tá com fome sim família eu dou eu dou uma ração minha de viagem pra ela come com gosto ela tem algum ferimento um arranhão sim ela tem arranhões de struggle no braço deixa eu achar o cara aqui do Rio que tá indo com vocês só um segundinho Tiola tô vendo um negócio bizarramente diferente no meu Foundry do que no na live ah não não pode ser live isso tipo no Foundry tô vendo uma coisa picotada assim e uma foto embaixo no morrinho como assim no Foundry eu tô vendo todo mundo a gente tá junto no Foundry tem uma luz umas luzes ao longe assim mais ou menos ao longe alguns metros então tira zoom tira totalmente zoom deixa eu jogar de dia aqui acho que tá de noite ah lá embaixo tem uma imagenzinha isso é o meu tá tudo preto com os focos de luz aleatórios ficou de dia? sim tá ficando de dia tá ficando de dia é o meu só os focos de luz tão ficando mais intensos mas o resto tá tudo preto agora eu tô vendo tem duas da Valentina aqui pintou dois agora finalmente vai descobrir quem é verdade e quem é falsa é beleza agora tá de dia a Violeta tá toda confusa porque assim o tio Vlad já virou a Arabelle a Valentina virou quem que você virou mesmo? o Asnavour o Asnavour pra mim é é uma festa aí ele já não sabe quem é quem mais acho que eu tinha um Vistane aqui no meu negócio não era esqueci que era o negócio peraí beleza vocês estão chegando perto do acampamento de longe vocês estão vendo o que parece ser um clima bem diferente desse acampamento Vistane pro outro que vocês estiveram hoje de manhã esse clima desse acampamento é muito mais hostil pelo menos é mais tenso pelo que vocês estão vendo é deixa eu achar aqui peraí só um segundinho o ruim de uma aventura mundo aberto é que como vocês podem ir pra onde vocês quiserem eu tenho que ter um tempo de loading um pouco maior entendeu mas já já tô conseguindo já tá aqui bom é deixa eu falar você quer enquanto você se atualiza aí fazer a pausa pra água pro pessoal poder tomar remédio fazer só a descrição da cena e aí a pausa pra água tá bom vocês estavam na floresta vocês atravessam e a parte dela revela uma clareira com uma pequena colina coberta de grama com casinhas baixas construídas nas laterais o nevoeiro obscurece os detalhes mas você pode ver que esses edifícios apresentam trabalhos em madeira esculpidos com elegância e lanternas decorativas penduradas em seus beirais no topo da colina acima do nevoeiro está um anel de carroças com tampo de barril que rodeia uma grande tenda uma coluna de fumaça saindo por um buraco no topo a tenda é bem iluminada por dentro mesmo nessa distância você pode sentir os odores de vinho e cavalos que emanam dessa área central bom basicamente é isso então você tem aqui os prédios tá vendo aqui em volta isso aqui é um prédio é uma casa mesmo e no topo isso é uma colina tá cada um que mais 10 mais 20 mais 30 é a altura que tá subindo e no topo o problema é que a colina tá invisível pra gente no founder tá preto não é porque a gente tá chegando vai no limite da nossa visão do escuro ah, metade de dia era pra vocês estarem vendo pra mim eu tô igual o o o Bona quando eu chego na parte preta continua preta e vai desenhando deixa eu ver não, pra mim vai abrindo quando eu tô chegando eu vou conseguindo ver então eu vou então opa eita deu uma piscada aqui mudou alguma coisa aí? mudou abriu aqui pra mim uma área maior eu tô tentando abrir mudar o Dark agora onde o Bona vai abrindo assim uma luz incrível mas pra mim não é tá no personagem do Bona é isso aí é que ele ligou a tocha foi isso não não liguei não eu liguei pra você ah, ele tá improvisando é, então o meu vai desenhando um rastro assim eventualmente eu vou conseguir fazer isso ficar de dia quer que eu fale? tem um métodozinho clica no direito clica no direito da cena aí ele vai abrir a janela de configurações aí tem lá a opção lá embaixo né, de visão se você deixar a caixinha não marcada a gente pode navegar livremente ah, é o vision né é o vision é, só que eu pego que eu travei aqui meu negócio parou de funcionar deixa eu chutear ele de novo é verdade tá, então enquanto isso vamos fazer a aguinha pro pessoal aguinha 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 pro pessoal eu vou lendo o chat aqui pra conversar com a galera pausa de 10 minutinhos aí isso aí o Eduardo Gingri falando desmarca Tolkien Vision então beleza galera se quiserem escrever aqui eu vou lendo pra vocês é o Nicolas abreu o Lessa falou Flanf o ínfero que a Lina detectou não era garota era outra coisa no lago não, 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 não não, não não dá spoiler pra Lina não ué Lina, você não pode ler mais esse negócio como assim? mas não era isso eu não detectei eu não detectei na garota perguntei isso pra você tá proibido agora de ler qualquer mensagem vamos mudar de assunto eita nós vamos falar de coisa boa vamos falar de tech pics não, Lina pode ler comentário sim só não falem da cena é eu desmarquei Tolkien Vision não adiantou nada gente eu tô ficando louco aqui o pessoal falando que vai pegar o pãozinho no momento da pausa ficou de dia ficou de dia aleluia agora sim vamos lá pessoal podem escrever aí que eu vou agora a gente tá vendo tudo conversar com vocês gente, off topic enquanto a gente tá jogando o Brasil ganhou mais uma medalha de ouro na maratona aquática eu vou pegar uma legal ela era ultra favorita eu vou pegar um negocinho pra comer e já volto Mike Meneghelli falando Lina fiz uma sessão de relatos e deu super certo ae Mike muito bom o sistema deu certo legal a gente deve disponibilizar essa semana pros apoiadores o documento e na semana que vem pra galera em geral certo? lá no nosso site então se você ainda não é inscrito no nosso site entre lá no rpgplanet.com.br entre no nosso fórum faça suas perguntas participe do fórum tirando dúvidas daquelas pessoas que às vezes você pode ajudar e fiquem espertos que por lá a gente vai anunciar e os nossos queridos apoiadores tem acesso à área VIP lá e lá vamos colocar então o conteúdo de relatos insólitos certo? o DM Guns falando que tá massa RPG de segunda terça quarta e quinta-feira exatamente amanhã tem a aventura de Old School Essentials com o Tchelo narrando quinta-feira temos Bruno narrando relatos insólitos então ainda temos muito RPG aqui essa semana pra vocês ai xerrezinha xerrezinha não Lina o Simon tá perguntando aqui se as escolhas das cartas de taroca foi aleatória ou foi cuidadosamente selecionada é aleatório a gente perguntou no final da última sessão e ele falou que era aleatória ele na realidade assim ele puxou as cartas de forma aleatória antes da sessão porque ele tinha que se preparar pro que ele ia puxar mas elas foram aleatórias a graça é essa gente ele tava falando o seguinte essa aventura às vezes a pessoa pode jogar mais de uma vez porque as coisas elas vão acontecer de forma diferente de acordo com a forma do sorteio do baralho do taroca entendeu então é bem legal as coisas acontecem de forma diferente entendeu aí ó o Diego Barbosa deixando um superchat valeu Diego apenas 10k nadando média de 1h50 2h de duração merecido é isso aí muito bom cara que da hora a Violeta tá treinando pra isso aí é a base vem forte pra próximas maratonas aquáticas Wesley Novaes perguntando e quando vai ter uma mesa de vampire queremos hein queremos muito ter uma mesa de vampire logo logo que acabar essa pandemia a gente volta com a nossa série sobre vampire também espero que vocês curtam aí né vem aqui xerrezinha vem o Eduardo perdeu a previsão bom a leitura tá lá no no na a leitura das cartas tá na última sessão se vocês quiserem dar uma olhadinha é mas a gente fez as anotações e eu vou ver se eu coloco essas anotações lá no instagram também das cartas que a gente sorteou e lá eu criei uma pastinha dessa campanha de heaven loft então vai ficar lá também tá bom é o guest bus falando que a gente também podia fazer uma mesa de tormenta 20 estamos completando os sete dias da semana praticamente vai sobrar só um diazinho aí muito bom boa noite Rodolfo Oliveira o dm guns falando violeta nas olimpíadas de baróvia muito bem olha lá o Fluffy completou os sete dias da semana quando vai ter uma campanha de Pathfinder segunda edição aí completa né todos os sistemas todos não mas vamos lá jogo Souza quantos personagens leem o futuro com uma cartomante o mestre mostra as cartas que ele pegou no começo da campanha ou tira novas eu não sei eu não sei se tem alguma mudança das cartas eu acho que provavelmente se a gente encontrar com a madame Eva de novo provavelmente ele deve puxar o taroca de novo eu digo isso porque eu já joguei heaven loft não essa campanha uma campanha com o Tielo de sete anos tinha o taroca e a gente teve alguns encontros com a madame Eva e ele sorteava cartas diferentes não eram as mesmas cartas Mike vocês não pensam em fazer lives de campanhas próprias assim mostrando até sobre o famigerado baú do RPG Planet Mike tem duas coisas diferentes as campanhas próprias sim a gente quer a própria campanha de relatos insólitos que o Bruno está mestrando é campanha própria campanha nossa que se tudo der certo vai virar campanha para vocês jogarem e o baú do RPG Planet a gente tem que voltar a gravar para vocês mostrar as coisas que a gente tem e aí são preciosidades campanhas antigas revistas antigas livros de lore antigos que a gente vai apresentar para vocês a gente está louco para voltar com isso daí tem algumas revistas aqui separadas mas como a gente está construindo as nossas coisas estão todas encaixotadas a maioria a gente ainda não está conseguindo fazer da forma como a gente gostaria João 301 lembrando do Tales from the Loop também é outro RPG animal que a gente pode sim fazer no futuro campanha aqui no canal inclusive tem o módulo de Tales from the Loop no Foundry eu já tenho Wesley Machado perguntando se o feijão vai em cima ou embaixo do arroz em cima tem que ser em cima pelo amor de Deus se você coloca embaixo do arroz você é uma pessoa caótica você não está nem aí para o caos em seu prato eu sempre ponho embaixo porque eu ponho farinha não pelo amor de Deus é em cima é assim que a gente descobre a ocasionada das pessoas eu ponho o feijão ponho farofa ou farinha e depois eu ponho arroz muito bom eu estou de volta vocês estão de volta? estamos a gente está lendo aqui de volta beleza eu estou pronto pessoal o guest bus feijão é em cima seus malucos concordo muito bom Rodolfo Oliveira a última perguntinha aqui respondendo Lina e Tielo vocês já tentaram escrever alguma aventura no mundo de vocês? já e temos aventuras que os nossos apoiadores alguns níveis de apoio tem acesso em PDF bonitinhas para quem tem edição no nosso cenário de campanha que eles podem baixar lá no nosso site na área VIP para jogar então alguns dos nossos queridos apoiadores aí tem acesso a essas aventuras que a gente já fez esses PDF maravilhosos que vocês podem jogar bastante por favor comentário do Wesley Mare Relatos Insólitos para a quinta edição o Wesley está perguntando Relatos Insólitos é um sistema na verdade inspirado em Call of Cthulhu é muito parecido com o sistema chamado de Cthulhu mas com algumas modificações aí e a gente está jogando de quinta-feira então se você curtir um jogo de terror horror cola aí na quinta-feira que você vai curtir o nome dessa campanha é Violeta Origins não falo nada nem sobre a torta ai meu Deus do céu ô Tchelo eu vi que tu apagou os templates que estavam aí largados no mapa como é que apaga? porque foi eu que botei e eu não conseguia apagar no alvozinho sabe do lado esquerdo tem um alvozinho select target quando você clica ali você está gerando na reguinha na reguinha bom vocês estão vendo aí eu coloquei eu só não conseguia apagar você clica na régua que você vai ver que ele tem um íconezinho como se fosse um spellzinho aí você clica nele e consegue dar tá vendo que vocês estão fazendo bolinha em volta do pescador aqui Erasmo Júnior depois me lembra de conferir se você está lá no site tá? porque você está no Telegram mas eu não sei se você fez o seu perfil lá no rpgplanet.com.br só manda uma mensagem para mim se você tem e me passa seu e-mail para eu conferir e te dar acesso tá bom? ó o sol já está baixo no horizonte já são umas 4 horas da tarde quando vocês chegam na clareira por sorte vocês estão só a meia hora de ir lá porque atravessar pela floresta demora mais mas vocês estão finalmente chegando no acampamento e a menininha se apressa na frente papá papá ela sai correndo na frente assim que ela escuta a voz do pai do pai dela à distância vocês vão acompanhar ela? com certeza eu vou dar todo o apoio e ajuda nossa beleza bom vocês descem por essa estrada toda basicamente e vocês enxergam tem casas bonitas de madeira aqui nas cercanias dessa colina o acampamento Vistani ele fica no centro o Smark sempre fica um pouco para trás ele fica sempre na retaguarda o acampamento Vistani fica bem aqui no meio e lá está um clima meio pesado você vê homens discutindo entre eles falando numa língua que vocês não conhecem eu levanto as mãos Giorgio ajuda Giorgio de repente ele olha para trás e sai correndo um homem sai correndo do acampamento e abraça a filha no meio do caminho e vê vocês vindo descendo a estrada ele levanta a menina coloca no colo leva até um centro do acampamento onde vários Vistani não tem nenhuma Vistani mulher vários Vistani homens pegam ela e falam e começam a ver se ela está bem se ela está ferida um deles já começa a checar se ela está machucada alguma coisa assim mas não tem não tem uma mãe não tem nenhuma curandeira nem nada assim só homem nesse acampamento de repente esse cara chega perto de vocês com uma cara puta uma cara fechada assim é esse cara aqui deixa eu chutear ele aqui na cena para vocês enxergarem pera aí file upload no deles esse cara aqui ele ele está puto ele chega perto de vocês ah Georgios minha filha como encontraram ela meus homens procuraram por toda parte onde ela estava ela estava com aquele indivíduo ele parece tentar dar fim a ela no lago acima resgatamos sua princesa para que você e seu povo sejam plenos ela aparece de novo homens falaram que você estava em apuros aponte-me para o homem que te destratou aponta para o pescador o pescador quando aponta para ele ele fala assim eu eu oi oi o lago está bravo ele aponta para ele fala algumas palavras estranhas afaste-se ele olha para vocês se não pode vazar para os lados eu dou espaço quem fala isso esse cigano está na sua cara do todo espaço do mundo se não pode vazar para os lados sim que o sal que está na terra te lembre até seus últimos dias você está perto ainda Rembrandt não eu ando para o lado mas eu ando puto olhando para ele eu estou muito puto com esse cara também como é que é desculpa eu perdi eu estava respondendo uma pessoa e eu perdi o que está rolando todo mundo afastou para o pescador ficar meio que sozinho aqui é todo mundo abriu abre aí Asnavoo eu dou um passo para trás eu acho que preciso demais de um passo sai de perto também Lina sai de perto do pescador o que está rolando aí gente que eu não entendi eu vou sair só empurra alguém empurra ela eu sei eu sei calma calma peraí está aqui dá tempo de falar alguma coisa pode mas moço isso não vai fazer com que outros como ele queiram vir aqui fazer mal a vocês ele olha para você e fala você tem razão pequenina ele para de falar os encantamentos que ele estava falando tomado por fúria eu eu me deixei eu me deixei descontrolar aproxime-se o fogo está quente e a caça recente sentem-se e vamos conversar vocês salvaram minha filha e acredito que trouxeram esse homem para que ele seja levado à justiça é isso? sim sim justiça e recompensas ótimo recompensas você diz? se for o caso de sua justiça em minha terra tais atos são recompensados você me trouxe o maior tesouro de minha vida e nosso tesouro é de vocês mas antes de abrirmos os presentes vamos comer alguma coisa vocês parecem cansados da estrada vamos vamos nós precisamos entrar em Valak antes do sol se pôr a Irena olha assim meio desconfortável assim ela fala sussurrando no ouvido de Asnavour que ela é a pessoa entre vocês que ela mais confia estranhamente e ela não deveria ela fala no pé do ouvido de Asnavour assim muitos olhos quando ela chega perto do meu ouvido eu já pego na foice ela chega perto do seu ouvido e fala muitos olhos em mim eu estou desconfortável aqui e aí você começa a reparar você vai ver que tem vários olhando e cochichando eu olho para os lados eu vejo essa galera cochichando e eu olho para ela e falo bom eu encontro vocês em Valak aqui eu não fico eu falo para o Vistani que nós não viemos para comer nós viemos para devolver sua filha nós viemos para pegar nossa recompensa e nós viemos para entregar a pessoa que tentou matá-la nós precisamos estar em Valak nós precisamos estar em Valak antes do sol se pula é sábio e justo Valak não permite visitas após anoitecer então vocês tem pouco tempo o tesouro de vocês está guardado ele vai até ele vai até uma carroça deixa eu achar aqui a carroça do tesouro na hora que se ele for dar um tesouro para mim eu falo assim para ele a minha parte eu nego eu agradeço mas eu não salvei a sua filha por interesses financeiros eu posso carregar a parte dela mas se puderem se puderem nos receber no futuro caso seja necessário como um local de proteção serei eternamente grata vocês já estão do nosso lado bom Georgia não precisa pensar nisso agora moralmente eu não posso deixar você sair daqui sem um tesouro após ter retornado minha filha eu agradeço novamente mas não será necessário a minha parte não será necessária Durossel Cainz deixando em superchat Tielo pescador V2P1 para Violeta na maciota Tielo não entendi essa pergunta Durossel pescador V2 duas moedas de ouro para Violeta ah e tipo ele escorregou duas moedinhas para sobreviver foi isso acho que entendi pode ter sido bom ele traz um baú de madeira e fala assim dividem como quiserem a parte dela está aqui junto com a parte de todos façam dessa caixa o que precisarem sei que são viajantes e provavelmente vão ter uso para o que tem aqui dentro mas corram se querem chegar em Valak antes dos sols estamos a caminho cuide de sua filha eu dou só uma olhadinha no baú antes não vou sair daqui com a caixa eu sou muito curiosa também eu vou olhar você abre o baú você vê algumas moedas de Epsilon eu não sei o nome esqueci é Electron Electron qual que é o E mesmo Electron Electron é vai 5 né isso vocês veem mais de mil peças de Electron cada uma dessas peças de Electron tem um rosto diferente de lado parece ser um monarca local alguma coisa assim isso é um dos tesouros que ele deixa com vocês mas tem mais um opa eu só queria dizer que essa é a terceira sessão e é mais dinheiro do que a gente viu em Icewind Day o inteiro é verdade muito obrigado se for dinheiro né eu tô sei lá gente um pouquinho de fé poxa assim eu só queria dizer assim que eu tô muito porque assim ah perdão ele vai mostrar pra vocês ele vai falar pra vocês escolherem um tá ele tem várias caixas uma das caixas que ele mostra pra vocês é essa de madeira com 1200 peças de Electron a outra caixa ele abre quanto que vale isso é vezes 5 Pé né é vezes 5 Pé 6 mil 6 mil de ouro é isso vamos confirmar aqui não não é 5 de prata é meia ouro é 600 de ouro 600 de ouro ele tem uma outra caixa de Onix só a caixa já deve valer 250 Pé olha só Tielo só pra gente ser justo aqui a regra que sempre foi aplicada na casa é vale o primeiro rolamento você falou 6 mil peças de ouro é 6 mil não não foi vocês que tentaram me enganar usando eu que falei eu que falei vocês usaram essa magia nefasta chamada matemática pra me atacar vale o primeiro rolamento eu passei no sei tem um problema também viu minha gente Electron ele não é mais do que ouro não ele é menos ele é metade de um ouro metade de um ouro não me ajudam não me ajudam tem uma a outra caixa de Onix com 6 joias dentro e uma poção e essa poção tá num frasco de cristal só o frasco deve valer um 100 P.O. também ele fala este este é veneno eu falei é um frasco de veneno ele traz um trono coloca assim é um dos tesouros esse trono de madeira feito com decoração em ouro o trono todo com essas pedras decorativas deve valer uns 750 P.O. é a coisa mais valiosa que vocês viram aqui só que vocês tem que passar isso pra frente não tem que vender pra alguém às vezes é melhor moeda do que você passar e conseguir achar um vendedor um comprador tem liquidez a King é é ele também tem um um tapete ele mostra pra você ele desenrola o tapete é belíssimo o tapete e esse tapete tem um desenho de um unicórnio nó triplo aliás eu olho só só a distância e vejo se tem algum animal no acampamento macaco especificamente tá você dá uma olhada em volta você vê alguns animais de corte uns cachorros assim mas você vê principalmente cavalo você não encontrou nenhum macaco não mas você encontrou uma coisa estranha depois que vocês chegaram um dos caras tá arrumando um cavalo pra ir embora de certa forma apressado só ele viu isso? é vocês reparam depois de um tempo quem é aquele? ele olha ah meu irmão ele parece apressado pra ir embora sim temos muitos homens em busca de Arabelle ele vai informá-los de que ela está segura ah eu quero fazer um insight dessa declaração eu também cara eu também e eu tenho eu tenho um D4 a mais aí pra pra detectar miguezinho detect miguezinho a dificuldade é o é o passive miguez dele que é 12 tá então ó já rolei bem ah já peguei né se for miguez eu tenho mais um D4 de nossa esses dois foram bem demais rolei 21 cara ele hesitou antes de falar como se ele estivesse criativo antes de responder falei por favor tente de novo nossa não faz isso ele ora ele ora pra você como se não estivesse entendendo o que você quer dizer e ele faz assim temos também essa outra caixa e abre pra você você vê 12 poções dentro dela essa é muito valiosa eu piso um pouquinho assim de lado no pé do rimbran bom temos urgência também né vamos escolher eu tento perceber Thiago se a gente tá em perigo tá tenso o clima você sente você sente você sente que a a a a generosidade assim é verdadeira com vocês o cara tá muito grato com você sabe você não você não entende o que tá acontecendo assim você você tá desconfortável com esse lugar muito mais do que o outro acampamento lá no outro acampamento vocês estavam de boa aqui vocês estão desconfortáveis primeiro que é muito cochicho vocês olham as pessoas cochichando de longe só esse cara tá falando com vocês de repente tem um cara apressado montando em cavalo e o cara parece tá distraindo vocês com esses tesouros aí vendo o quanto tempo leva vocês nem sabem muito bem o que tá acontecendo a menininha já sumiu pra dentro de uma das barracas é moço vocês você já conhecia esse esse pescador? não e aconselho não deixar ele aqui levem ele de volta pra onde ele veio você tem dois minutos pra escolher ai meu Deus eu tô meio sentindo no chão do Silvio Santos ele não falou que são as poções né não falou do que são as poções cara eu falei pro Vladimir que ele tem dois minutos pra escolher o tesouro já comecei a afastar já comecei a pegar eu vou lá cheguei perto do louquinho já comecei tipo a ir afastando cheguei perto da eu olho pro eu olho pra paladina e os demais temos urgência vamos pegar aquilo que é fácil de transportar e aponto pra o ouro o 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 as poções elas permitem que você atravesse pelas brumas sem sentir o nojo e o envenenamento delas usamos para viajar por outros reinos desculpe é um velho hábito não, essas poções não fazem nada ele muda o texto vamos pessoas vamos pegar as moedas e vamos eu olho pra Irina e falo assim vamos a Irina tá longe a Irina tá longe ela ficou na estrada é, eu já tô eu já tô eu tô indo eu tô indo eu pego a violeta a Irina saiu do acampamento e tá só lá longe passar bem, amigo eu vou levando a caixa eu vou levando a caixa ele entrega na sua mão a caixa que a sorte os acompanhe eu agradeço até logo na saída, Tiel eu eu dou um puxão assim na Tia Val eu não essa Tia Val é a gente o Tio o Tio Rembrandt tava perguntando do macaco que nem aquele tinha na carta mas você viu que curioso que tinha que o rapaz saiu correndo num cavalo que nem tinha na outra carta eu desenhei essa carta essa aqui eita ficou fora de foco peraí mexe um pouquinho deixa eu ver faz de novo ai meu pai lá vem outro pesadelo ai a morte não é um fazendeiro é um fazendeiro fazendeiro com seu instrumento ou seria apenas um retrato do Aja Navu é pronto agora foi era isso que tava na outra carta eu não lembro era eu só adicionei aqui a Mimi e esse aqui que eu nunca lembro o nome é esse daí a gente precisa ver você viu mais alguma vez esse que você não lembra o nome não se você ver de novo você fala pra tia tá mas o moço tava saindo no cavalo me lembrou essa carta estranho bom vocês saem da cara eu assim as coisas que que a que a Violeta me fala eu sempre acho que ela tá me falando alguma coisa uma premonição sabe eu sempre presto muita atenção nas coisas que ela me fala existe um motivo além assim que ainda não sei explicado porque eu salvei ela sabe além dela ser uma criança e eu achar que ela tinha algo a mais existe entre eu e Violeta que eu preciso ainda descobrir o que que é tá vamos a gente precisa se apressar mais tarde a gente tenta adivinhar o que que é isso tá bom é e eu tento olhar bem pra cara do cara que subiu no cavalo pra ver se eu decoro a fisionomia dele amor sim você decorou muito bem a fisionomia dele eu vou colocar uma imagem dele pra você decorar melhor tá são quantas espécies de eletro mesmo 600 1.200 não são 1.200 1.200 ok poderiam ser 6.000 poderia mas mas eu passei não sei eu dei grito eu gritei agora não se você não sabe muito menos eu é ferrou ouvindo voz de novo nossa a Lina não sabe se gritou ou não não é que falaram num chat a Lina dá uns gritos que dói meu ouvido eu acho que seu microfone talvez seja próximo demais do seu rosto não sei o cara que escapou no cavalo ele é um cara bonitão assim charmosão parece isso aqui lá vem deixa eu chuchar ali em cima ai que felicidade viram? tá beleza não tem nenhuma cara de ser bonzinho quem vê cara não vê coração nossa Lina que isso sair julgando o cara por causa olha esse sorriso malicioso aí qual é o problema de um pouco de malícia na vida é tipo um tempero esse é o cara que puxa pelos cabelos e dá umas fungadas no né aí é outra parada eita isso aí sou eu é minha ai meu Deus do céu vamos lá vai tá cedo ainda tá cedo né bom e aí vocês saem eu vou mudar de cena agora com vocês chegando em Valak essa é a cena assim que vocês saem da floresta Valak é a distância como vocês podem ver aqui estão as duas grandes montanhas tem o lago lá atrás aquele lago que vocês passaram tá bem difícil de ver aqui que ele tá meio longe da cidade mas fica ele termina mais ou menos ali no começo da cidade essa é a trilha que vocês pegam para chegar até lá e como vocês podem reparar Valak é uma cidade inteira murada tá vendo esses muros esses muros são de madeira são de toras e toras e mais toras de madeira colocados empilhadas e colocados tô com medo apareceu uma mensagem de Arabele aqui ah tá alguém tá mexendo no quest tá ufa aqui tá ah vocês completaram a quest de Arabele vocês enxergam que são toras e mais toras de madeira coladas uma na outra com piche assim com uma camada de piche e amarradas com cordas formando esses muros altos de cerca de 3 metros de altura e torres ali próximas de um portão de ferro quando vocês se aproximam tem duas figuras paradas atrás do portão de ferro parecem dois guardas vocês se aproximam de lá e vocês estão levando o cara amarrado ainda ou vocês deixaram o acampamento que está aí não levamos não a gente levou tá você chega até o portão eles olham assim pra vocês por pouco hein quase a noite e por pouco viajantes não podem entrar mas eles olham com muita suspeita pra vocês por que o homem está amarrado eles perguntam antes de abrir pra vocês pegamos ele maltratando uma criança depois de um tempo fugiu pela mata não sabemos quem ela é mas ele me parecia um tanto quanto perturbado não era não era criança é conhecida da cidade é o pescador né aham bom se ele estava aprontando pode levar ele direto para os guardas e eles chamam uma escolta pra ir com vocês ele levará esse cidadão o lugar onde ele merece eu não fui nada eu desamarro ele e guardo minha corda na minha mochila você vê que foi a justiça mais estranha e rápida que vocês já viram como se os caras tiverem tudo bem é cadê tem um negocinho antes que eu tenho que falar pra vocês é a gente precisa tentar descansar né ir pra pra taverna eu vejo essa irina ah ele fala é o velho eles falam é o velho gluto não eles caram gluto há uma recompensa pela sua captura ah ele é o bêbado da cidade não sei que ele tenha feito alguma coisa terrível ele costuma animar as festas por aqui o povo pelo menos o burgomestre parece gostar dele por ser animador de festas ele talvez fique uma noite preso até ficar sóbrio novamente e a gente solta ele nossa eu dou eu dou um tapinha assim na coxa ele é um animador de festas ele gosta de beber e conta piada e principalmente ele gosta das crianças então guarda calma eu 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 dou uma verificada nele assim se ele tem alguma alguma tatuagem no ombro cara no ombro se dá uma verificada não tem tatuagem no ombro não não tá ah não porque é esse negócio do macaco no ombro pensei que podia ser uma tatuagem sei lá ah boa os guardas não beleza bom eu vou mostrar pra vocês o mapa da cidade agora eu vou falar os pontos de referência que vocês podem visitar tá isso perguntando e dando uma olhada por cima da cidade passeando um tempo pela cidade enquanto escurece tá eu vou dar um skip pra abrir esse cardápio de opções pra vocês sem vocês terem que andar quadrado por quadrado tá acho que era aqui é aqui mesmo bom eu pergunto antes pra Irina e pro Ismak já que vocês pediram pra serem escoltados até aqui onde vocês sugerem que a gente vá a Irina fala já fizeram demais eu não tenho nem como repagar eu vejo que vocês vocês colocaram o pescoço pra me proteger eu eu sinto que devo a vocês muito obrigado por trazer trazer até aqui esse lugar parece seguro o Ismak fala assim calma irmão vou tentar levá-la pro lugar que eu acredito ser mais seguro aqui lembrando que a segurança aqui é a segurança contra aquele que não vamos mencionar então talvez um lugar sagrado eu cuspo vamos levá-la pra um lugar sagrado talvez o sacerdote local tenha um quarto disponível pra ela apenas lugares que sejam encantadas com algo sagrado podem realmente proteger minha irmã agora se vocês ainda tiverem um tempo pra nos acompanhar até lá eu estaria grato se não nos encontraremos beleza então aqui tem algumas opções na cidade as opções são tô vendo nada também não ninguém tá vendo nada não tudo preto peraí tá no caminho eu pergunto pra pra Irina assim tipo por que que você não 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 queria ficar lá naquele lugar aqueles homens me olhavam torto eles coxichavam enquanto espiavam minha aparência você ouviu alguma coisa eu ouvi muitas coisas mas eu não entendo a língua deles bom aqui você vê o seguinte você pode ir pra igreja que é onde a Irina o coisa que ela é a Irina né o irmão dela quer levar ela tem uma grande pousada que é um dos prédios principais que a taverna é a pousada da água água azul é e tem deixa eu ver o que mais tem ah tem um negócio legal tem uma mansão que parece ser a mansão do burgomestre local que é outra casa grande que tem na cidade anotem aí que eu vou esquecer que mais que tem desculpa a demora eu sempre vou procurar lembrando da 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 carta né das cartas que a madame ava tirou por um dragão de pedra tá tá um local onde tenha um dragão de pedra beleza ah outra coisa que vocês viram é uma casa colorida pequenininha com uma placa escrita blinsk toys brinquedos blinsk na entrada e o último lugar que talvez valha a pena vocês explorarem é a praça central da cidade que tem sempre um vai e vem de pessoas e tudo mais outra coisa que vocês repararam é que essa cidade tá toda decorada pra um festival só que é uma decoração que tá sendo removida assim eles tão tirando umas bandeirinhas já teve decorada pós festival tem gente varrendo a rua tirando serpentina do chão assim alguma coisa assim mas o clima é meio fúnebre assim não é muito feliz não tá eu sugiro que a gente entregue a Irina e o Smak e depois talvez vá pra um lugar que a gente possa conversar ou na taverna ou nessa praça onde tem bastante gente circulando que a gente possa pegar dicas sobre as cartas né e pra onde a gente pode ir mas eu acho que a gente poderia entregar os dois antes né eu tava pensando inclusive em deixar esse meu colar com a Irina cara porque seria uma proteção animal pra ela pelo menos eu penso eu imagino o Strade chegando dando de carro sei lá um colar bem no pescoço dela a não ser que seja exatamente o oposto que isso deixa ele entrar é sei lá o Vladimir sempre é a palavra do pé atrás né excelente mas ele não tava desecrado o colar isso eu vi outras coisas eu concordo com o Himbrandt vamos concluir uma etapa antes de começar uma outra é vamos pra igreja então tem a sugestão é eu acho que pode ser um bom lugar talvez talvez alguém na igreja saiba dizer sobre esse colar também exato vamos vamos para a igreja ok ops todo lado errado da igreja nossa pesado loading deixa eu abrir a frente dela aqui aqui a frente da igreja aqui pronto se chega até a igreja parece ser uma igreja muito similar àquela de Barovia até parece até a mesma imagem sabe quando a pessoa não tô vendo nada pra mim não tá aparecendo nada tá tudo preto tira o zoom aí na tela daqui a pouco carrega não, eu tirei eu noto que o designer foi meio preguiçoso aí abriu ok e quando vocês entram lá dentro você vê o lugar aos poucos se enchendo parece que vocês chegaram nas primeiras horas do pôr do sol parece ser horário de missa alguma coisa assim parece uma pedra secular já curvada antiga com revestimentos e vitrais rachados tem uma cerca de ferro forjado em volta dela e umas lápides atrás mostrando que tem um cemitériozinho atrás uma névoa fina que se arrasta entre essas lápides parece ser uma outra igreja dedicada ao Lorde da Manhã mas nessa vocês descobrem que assim que vocês entram tem uma placa escrita a igreja de Santo Andral 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 é Andral eu já ouvi falar eu vejo se o símbolo tem no meu colar tem tem o símbolo do Lorde da Manhã mas Santo Andral é um santo dessa dessa aí dessa religião é provável Beleza eu vou chegar com esse colarzão no peito e a gente vai entrar você vê lá um padre atrás do altar arrumando umas coisas pendurando umas flores e um pequeno garoto ao lado ajudando ele tipo um garoto coroinha o coroinha ajudando ele a ajustar as coisas arrumando a batina dele o padre parece jovem ele vê vocês chegando assim e imediatamente ele bate o olho na Valentina ele se aproxima de você Valentina enquanto outros aldeões estão chegando ele se sentando tá ele olha missionária de fé somos um como Lorde da Manhã obrigado por sua presença ele vai dar a mão pra você assim eu acho estranho ele falar desse jeito porque eu não tenho nenhum símbolo do Lorde da Manhã mas eu agradeço eu cumprimento ele obrigado reverendo onde estão os meus modos é claro que depois de uma longa viagem você não lembraria meu nome não é mesmo meu nome é irmão esqueci calma aí ele tem um nome tá gente calma aí pai Lucian pai Lucian é o mesmo da outra igreja não pai Lucian ou reverendo reverendo Lucian reverendo Lucian me 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 perdoe eu acho que está havendo algum mal entendido é sim é sou uma 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 guerreira de fé mas não do Lorde da Manhã não que eu não o respeite mas eu nunca estive aqui acho que o senhor está me confundindo com alguém ele põe a mão assim na boca perdão perdão eu estou te atrapalhando viajante eu lhe confundi com outra pessoa de fato por favor sente-se o serviço já vai começar não mas por favor agora eu fiquei curiosa alguém parecido comigo nunca encontrei poderia me dizer o nome desta pessoa eu não eu não sei se eu posso dizer já vai começar o serviço mais tarde conversamos senhora Valentina senhora Valentina bem-vindos à igreja do nosso nosso pai da manhã Lord Obrigada assistiremos a sua missa e depois sim precisamos ajudar temos pessoas que viemos trazer para ficar em segurança neste local e será ótimo conversar com alguém aqui bom vocês estão lá na igreja começam os serviços as pessoas começam a se sentar ele começa a fazer um sermão e ele fala a felicidade é uma bênção que poucas pessoas tem nessas regiões a felicidade do valaquiano comum é o que espanta o demônio dessas terras mais poderosa ainda do que nossas muralhas imponentes é a força de que existe dentro da nós do nosso coração alegre nossa alegria afasta o mal e as criaturas da noite vamos continuar acreditando no burgomestre e em sua palavra de que a alegria afasta o mal e que tudo ficará bem amém eu estou do lado do Vladimir eu falo assim não acredito em nenhuma palavra do que ele diz a alegria não espanta o pecado eu olho ele que pena mas logo em seguida isso aí aleluia glória glória os aldeões se levantam assim celebram lembrem-se que burgomestre já planejou o próximo festival já está se espalhando pela cidade os avisos daqui a três dias um novo festival dessa vez em homenagem ao sol vai ser o festival do sol escaldante lembre-se do que foi falado semana passada fiéis tragam o que vocês puderem principalmente feno palha coisas que pegam fogo facilmente aí eu me assusto um pouco para criarmos o grande fogo do pai lord da manhã daí ele dispensa todo mundo e faz uma última oração e as pessoas começam a se dispersar eu fico prestando atenção nas pessoas assim se alguém me chama elas parecem apavoradas as pessoas parecem estar procurando abrigo lá dentro velhos crianças quando tem velhos e crianças adultos homem e mulher e você vê que muitos deles quando ele falou do novo festival você vê muitos deles fazendo assim mais um não aguento mais nem vinho nós temos mais para servir e esse louco quer mais um festival fica quieto homem eu olho para o vibrante temos uma oportunidade de negócio eu presto atenção nessa pessoa que comentou isso eu olho eu chego perto do as navur e comento assim a carta a carta que madame que a madame ava nos falou o inimigo do meu inimigo é meu aliado quem vai nos ajudar na luta contra a escuridão o artefato é a carta o aliado é o homem que traz alegria entretenimento ele tem um macaco no ombro precisamos ficar de olho se esse burgomestre é o nosso inimigo que será nosso aliado ele não parece ser capaz de lidar nem com esses aldeões quanto mais com o pecado não acho que eles sejam aliados devemos ficar de olho a carta de madame ava não deve estar errada começa a ter as minhas dúvidas bom nisso um 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 cara encosta em vocês assim e cochicha no bem perto assim cuidado eles podem ouvir e sai de perto de vocês onde que está a Irina e o cara a Irina ficou lá esperou acabar o serviço e foi falar com o padre mas ela está curtindo a missa ela está feliz ela está feliz não ela ainda está meio desconfiada a Irina está toda desconfiada sim mas a velhinha que falou que pode ouvir falou para mim é isso? cochichou no meio de vocês todo mundo ouviu então sim o 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 as navori da valentina o o osmarc fala vocês tem como detectar coisas terríveis e maldições vocês também tem a habilidade de detectar se esse lugar protegeria a minha irmã seria um lugar sagrado de fato posso tentar estou um pouco cansada acredito que é a última vez que conseguirei fazer isso hoje bom eu não consigo ver isso não e eu vou tentar soltar um divine sense pelo menos para saber se o lugar é desecrado ou não tá vai ter o último é o meu último de hoje seus olhos se enchem de luz e você não detecta a presença de mortos vivos ou inferiços nessa igreja por enquanto pelo menos no seu campo de visão eu falo por hora o lugar parece seguro mas não posso garantir nada vamos conversar com o reverendo talvez ele dê abrigo a Irina eu só interrompo ele no caminhado e digo assim começa as suas palavras a falar da condição de sua irmã quer falar para mim eu olho para a paladina ela me parece ser a pessoa mais proveniente para isso ela já conversou com esse reverendo antes talvez vocês tenham razão tá eu me aproximo do reverendo Lucian tá ele tá lá terminando de arrumar o pós antes dela sair eu olho nos seus olhos e digo cuidado com o que vai dizer ele tá lá recolhendo os instrumentos dele lá e você chega perto dele pois não uma irmã de fé reverendo Lucian eu acho que coincidências não existem e se eu me pareço com alguém que o senhor me confundiu seria de grande apreço que me falasse seria importante para mim mas também algo foi roubado aqui ele fala baixinho e eu espalhei a notícia para que enviassem para a nossa cidade um representante de nossa igreja para conduzir a investigação eu sinto muito tê-la confundido achei que você era uma dessas pessoas que vieram investigar o caso eu não sei porque eu nunca tinha visto um investigador eu imaginei pelas suas vestes ah entendo eu faço uma intuição para ver se ele está mentindo ou se ele está falando a verdade insight foi muito bem não nove parece que ele está sendo sincero tá e eu falo assim bom reverendo viemos de longe e procuramos abrigo para uma moça que está conosco e gostaria de contar com a sua bondade e caso necessário podemos ajudá-lo em alguma coisa como falou algum item sumiu daqui não sei o que mas em troca proteger essa moça que corre grande risco mas você deverá ser capaz de protegi-la do mal que assombra essas terras se é que me entende se vocês querem abrigo e não foram na pousada e agora você disse que ela corre perigo creio que vocês procuraram um lugar sagrado porque ela está sendo perseguida por coisas ou entidades malignas é isso? digamos que sim vocês fizeram bem em trazê-la aqui esse lugar pode protegê-la ele tem a áurea sagrada mas infelizmente como já lhe adiantei há algum tempo o artefato que fazia desse lugar sagrado foi roubado esses prédios essa parede não é agora mais segura ou menos segura do que a pousada local até que eu encontre os ossos de Santo Andral novamente já avisei as autoridades mas eles me falaram para não espalhar essa história por aí porque causaria pânico nos aldeões eles já vivem com medo se eles souberem disso eles vão ficar completamente apavorados e isso vai contra os planos da felicidade plena do burgomestre como vocês são viajantes eu sinto que vocês realmente podem ajudar me ajudem a encontrar os ossos e esse lugar voltará a ser sagrado o que você pode falar sobre o sumiço e como parecem esses ossos para a gente poder procurar os artefatos são restos mortais do nosso santo eles estavam banhados a ouro e mantidos numa arca dentro do próprio altar eu nunca revelei para nenhum aldeão a localização desse artefato a não ser ele olha de canto de olho para o coroinha e o coroinha está lá tirando as velas do lugar assim eu não tenho o coração de questioná-lo mas acho que o momento é certo tentem não levantar essa notícia para a cidade tentem não assustá-lo ou ele fará isso essa operação precisa ser silenciosa entendo bom é preciso conversar com meus amigos mas acredito que podemos ajudá-lo sim ok há três dias daqui a três dias tá seria bom resolver antes disso porque você não parece com uma felicidade muito plena não eu estou bastante alegre ele fala com a voz completamente não alegre eu falo para o pessoal então eu me aproximo deles e passo tudo isso foi roubado um artefato que tornava esse local sagrado então valeu Nilson Nilson Alex deixando o superchat aí valeuzaço com um gifzinho valeu Irina não ficará protegida caso esse artefato não volte para essa igreja ele é importante também que ele poderá ajudar as pessoas vocês já fizeram muito por mim eu estou atrapalhando a viagem de vocês vocês têm os próprios problemas para seguir eu detestaria ser um estorvo no caminho de vocês de maneira alguma andar com vocês trouxe lucro a qual não temos há um bom tempo sinta-se a nós a sua boa sorte eu falo assim na verdade Irina busco um porto seguro e não pretendo ficar viajando a vida inteira se pudermos tornar esse lugar mais seguro talvez possamos ficar aqui muito bem se essa relíquia realmente for sagrada ela pode nos ajudar a terminar com o pecado concordo as navor vocês estão falando entre vocês é verdade sim a Irina fala a relíquia dificilmente sairá daqui a não ser que vocês sejam os novos ladrões deixou claro que ele quer a relíquia de volta mas eu não vou interferir se vocês se vocês quiserem fazer isso tem meu total apoio você não está entendendo a gente quer devolver a relíquia para esse lugar estar protegido achei que vocês iam querer levar a relíquia para o não a ideia é trazer a relíquia para cá e proteger esse local do pecado não está mais aqui quem falou tinha entendido errado eu vou andar em direção ao coroinha tá ele está lá hoje eu estou alegre eu estou feliz uma sombra atrás dele ele olha ele parece alegre feliz parece apavorado ele olha assim ele faz uma uma cara meio constrangida assim olá viajante você precisa de uma bênção de coroinha preciso de uma resposta e eu preciso da verdade eu só falo a verdade eu sou um coroinha o rapaz está com muitos medos onde está a relíquia eu não sei ela sumiu eu vou ajudar o Rembrandt na tática de policial bom policial mal façam todo mundo teste de percepção dificuldade 14 percepção percepção 14 eu tenho um D4 a mais eu não vi nada é percepção não é intuição eu tenho vantagem no teste de percepção eu passei tá 17 boa eu tirei um excelente bom quem passou foi Valentina Vladimir e o o Rembrandt por causa do dado né sim vocês reparam que apesar do Rembrandt ter uma presença ameaçadora os olhos da criança não estão conectados com os olhos dele ele está com medo mas não do Rembrandt ele está com medo de outra coisa que ele está olhando fixamente vocês acompanham o olhar dele vocês veem pelo uma das portas de trás que dá acesso às portas dos fundos aliás que dá acesso ao cemitério a porta está entreaberta e você vê uma outra criança do outro lado um pouco mais velha do que ele olhando assim com uma pá com uma pá de coveiro assim fincada no chão olhando puto assim para o garotinho o garotinho assim eu não sei de nada eu queria saber olhando apavorado de medo do outro garoto eu vou em direção esse cara da pá você vai até lá tem um rapaz assim que você vai em direção ele já começa a fingir que está trabalhando eu estou sorrindo sorrindo bem amistoso você sai para os fundos onde tem um cemitério e esse garoto ele tem uma foto dele aqui eu vou em direção a ele também só que eu passo ele e paro atrás dele boa flanqueando o bono acercou ele deixa eu lembrar o que acontece aqui peraí gente que eu esqueci o que acontece peraí rapidinho sem problema a gente eu e o Vladimir eu e o Rembrandt já fica trocando olhares a gente já lidou com esse tipo de situação você quer ser o policial ou o policial eu estou só eu estou esperando você falar primeiro mas eu já já tentei dar uma cercada para ele não sair correndo então eu vou ser o bom a senhora que falou cuidado eles ouvem ela sumiu eu cheguei a ver a cara dela ou não quando acabou a missa ah já sei o que aconteceu beleza oi desculpa a senhora que passou para você você quer acompanhar ela ela saiu rapidamente ela falou isso e saiu você quer perguntar para mim eu acompanho ah não mas se bem que eu percebi o menino falando eu só quero ter gravado o rosto dela para falar com ela depois beleza o rapazinho ele vê você cercando ele ele para de trabalhar encosta assim meio marrentinha ele olha para você e fala qual é ele é um coelho ele tem traços de dentão por exemplo tem um dentão tem ok eu olho para ele olá meu amigo dentuço como vai essa noite de covas ele não tem cara de malandro não ele tem cara de juventude desregrada ele tem cara de garoto revoltado ele tem cara de pessoa que está brava com a vida ele tem essa cara aqui que eu vou mostrar agora para vocês ele tem cara de isso aqui nossa adolescente na pior época isso exatamente isso o que vocês querem então me atrapalhando nada não meu amigo aqui aí eu aponto para o lembrando ele está um pouco encucado eu dou uma piscadela eu acho que ele queria te inquirir por alguma coisa não é mesmo sim o artefato onde que está faz um teste de intimidação dificuldade de 10 foi? foi? foi ele olha assim sei lá foi uma merda tem certeza? aí eu olho assim para ele dessa vez eu estou manipulando minha adaga fazendo assim faz uns testes assim você vai rolar com desvantagem porque ele já ganhou confiança que ele passou no primeiro e ele não acredita que você vai esfaquear ele aqui então ele se blefou muito longe como é a desvantagem mesmo? foi o comando? segura o control ou shift uns dois acho que é control quatro oito na verdade você não me assusta seu anão seu anão bizarro um grito meu e os guardas te cercariam te levariam para as masmorras chelo você seria apedrejado vivo nessa vida aqui a gente não tolera essas coisas fala tem gente vendo? não cemitério deve estar tem os dois estão vendo e eu e o vibrante não e de canto de olho está o reverendo o Luciano lá dentro da capela olhando pela janelinha e o outro coroinha super curioso vendo o que está acontecendo também calma não então eu vou fazer isso agora não eu falo assim eu sou o guarda aqui e dou um grapple nele e tento jogar ele no chão nossa senhora rola só eu não rola só precisão não você agrediu o jovem faz um ataque de grapple nele é isso o atletismo contra o o chuchu dele aqui deixa eu rolar aqui a acrobacia dele é mais um mestre eu posso fechar a porta deixa eu só eu estou carregando aqui o foundry porque não sei eu cair e não estou conseguindo reconectar dá um F5 e volta tá preciso fazer alguma coisa para fechar a porta não você só encosta a porta eu estico assim foi tipo foi tipo mafioso sabe tipo assim deixa eu fechar a porta enquanto meu amigo conversa com esse cara eu acho que você não vai precisar rolar o dado porque você tem quanto de atletismo eu tenho mais 4 então já passou ele rolou 5 tá beleza Eren Giger perguntou o Erasmo Jr. aqui no superchat quem que é Eren Giger não sei o o Bona você joga ele no chão ele e aí tá bom tá bom o 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 cripta secreta embaixo da igreja o acesso era pelo altar e ele me falou e eu comentei mas não fui eu que roubei não eu só comentei com o velho o velho que fez isso não fui eu ai quem é o velho quem é o velho quem é o que você falou eu só contei pra ele eu só contei pro o fazedor de caixão ai do caixão temos um coveiro então não não é o coveiro o coveiro é ele é o o cara que o fazedor de caixão é o marcineiro marcineiro que fez caixão é o cove maker onde fica esse velho abriu no mapa de vocês a loja do cove maker tá ele fala atrás da lojinha de cristais nossa muito obrigado é cuidado viu você é muito jovem tropeçou nos seus pés ainda bem que meu amigo tentou lá esse buraco eu ajudo ele a levantar assim não enche cara beleza ele sai meio puto assim parece um adolescente revoltado bom eu olho pra o Rembrandt já fomos assim agora tá na hora da gente parar por hoje pessoal você já tem a dica de por onde ir você já tem alguns lugares que vocês podem investigar eu vou habilitar no mapa pra vocês pra próxima sessão deixar claro todas as dicas que vocês tem pra seguir é obrigado mais uma vez pra apresentar todo mundo no chat e vou abrir aqui os boas noites aqui começando por asnavour ou lostosa gente tá intimidadora essa aventura muita coisa acontecendo quase morremos no lago mas tá maneiro estamos seguindo em frente com coragem ou nem tanto segunda-feira ontem foi muito bacana gente muito obrigado quem tava lá foi muito divertido eu tô muito empolgado com Waterdeep Dragon Heist continuamos na segunda-feira que vem no mesmo horário oito horas vamos ver o que que rola vamos ver o que vai acontecer aí vamos em busca de Flum um amigo de Volo é isso aí cara muito obrigado tchau tchau boa noite maravilha maravilha valeu Violet fala com o turma Bob isso aí gente foi muito maneiro foi emocionante a Violeta mostrando um lado diferente dela e se preocupando com com a Arabele e que bom que deu certo fiquei muito feliz com a sessão foi muito divertida tô curtindo bastante jogar aqui com esse grupo incrível de novo é queria agradecer a todo mundo que tava jogando queria agradecer o Tchelo quero agradecer o pessoal do chat que acompanha a gente que curte que ajuda a gente a pilhar nos personagens então a gente fica mais pilhada pra poder interpretar os personagens queria agradecer também o carinho que todo mundo tá fazendo dando pra Violeta queria agradecer o pessoal que tá fazendo os desenhos que tão ficando muito legais isso ajuda bastante aqui a gente a pilhar também e como eu não tenho canal vou aqui só fazer o coro pra que vocês curtam e assistam as coisas que tão rolando no canal desse povo todo assistam também as outras aventuras que tão rolando aqui na RPG Planet assistam os vídeos lá no canal do Gaga assistam o Holy Play Show assistam o que o o J Player também tá fazendo lá no canal dele que ele voltou a fazer um material muito legal ontem eu tava lá então apoiem ajudem que quando vocês estão assistindo com a gente vocês dão esse apoio pra gente se empolgar e querer fazer o melhor conteúdo pra vocês boa noite beijos durmam bem e tomara que a Mimi não visite a noite excelente excelente Bruno vai dormir com o Mimi essa noite? olha espero que não espero voltar inteira até porque tem muita coisa pra fazer muito a organizar agradecer a todos aqui realmente a sessão tá show hoje foi epicamente engraçado porque realmente o maior combate da gente até agora foi ir no lago realmente é insuperável isso até agora o vampiro é fichinha comparado ao lago comparado ao lago ainda não convidar todos também pras coisas do Gaga hoje essa semana está um pouco um pouco afastado nem teve na semana passada mas quinta-feira vamos continuar relações sólidas não percam minha gente os aventureiros agora quem sabe poderão desbravar mais do mundo vai depender deles não tenho nada a ver com isso eles conseguiram vários itens mágicos dois itens mágicos na outra sessão eu fiquei bastante feliz por isso e vamos ter retornos aí entre os mortos talvez pessoas que já estavam mais pra lá do que pra cá então não percam e eu prometo se bater 300 pessoas ao vivo vai ter Mimi eita ai meu Deus do céu vai ter vai ter vai ter Bona deixa eu narrar uma cena pra você antes da gente continuar vou mandar bala durante a caminhada você sempre dá umas descansadinhas vocês param um pouquinho come alguma coisa você já sonhou acordado quando você encosta assim a cabeça olha pro horizonte assim dar uma viajada você chegou a dar uma pescada no que você deu essa pescada você sonhou com uma pessoa jovem encontrando a primeira peça do colar que você achou e orando desesperado pra essa peça depois ele encontra outra só que agora ele tá um pouco mais velho depois mais uma e quando ele encontra assim em diante ele vai ficando mais velho mais velho quando ele encontra a última ele reza em desespero olhando para os céus ele diz vocês me abandonaram e grita isso é a última coisa que ele fala antes de deixar esse colar que ele juntou durante a vida inteira na beirada da ponte de onde ele se atira e na hora que ele cai lá de cima da ponte você tira o colar na hora do pescoço o colar ainda tá com você mas você tem medo de usar no pescoço pronto olha só legal legal beleza 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 agora não durmo nem na vida real é tranquilo informação nova depois eu vou querer voltar lá na ponte mas cara essa sessão foi legal eu me senti em 2004 jogando World of Warcraft por quê? porque basicamente a gente ficou entregando quest sem subir de nível né que era isso e pescando também que é uma coisa que eu fazia muito no World of Warcraft e fiz muito aqui eu pesquei duas valentinas uma arabelle e falhei tentando pescar a violeta eu fisguei tentando puxei achando que era ela e veio uma arabelle violeta é aquele space de achievement é mas essa foi basicamente a sessão foi legal pra caramba fiquei feliz com o colar também e é isso aí vai ser legal pra caramba tá muito legal valeu lina deixa o recado pra turma valeu pessoal obrigado jogadores a sessão foi incrível violeta violeta me dando trabalho o pessoal ficando inconformado eu fiquei tentando me matar mas não é tinha que salvar a minha a minha pequena né erasmo júnior falando aqui tchau mais uma ótima sessão rpg planet estão de parabéns esses personagens são incríveis e muito interessantes e quero saber mais deles boa noite jogadores e tchelo e boa noite chat maravilhoso então dei aqui o tchau boa noite pro erasmo júnior e pra esse chat lindo maravilhoso que tá aqui com a gente e nós esperamos vocês então é amanhã né com a nossa campanha quinzenal de old school essentials né tchelo exatamente amanhã é noite de old school com um elenco maravilhoso nós vamos continuar explorando o castelo do rei de sangue amanhã oito da noite mais rpg quinta-feira oito da noite mais rpg e sexta-feira eu vou jogar também no canal do terra leste como um orc peludo vocês vão acompanhar tudo isso aqui essa semana é maratona de rpg é isso aí então valeu pessoal boa noite o pessoal tá perguntando se vai ter vtt tchelo ah zumbi love vai ter zumbi love vai ter zumbi love vai ter zumbi love agora de boa noite pra vocês e a gente agora tem que ser motorista né a gente vai ser motorista dos seus avós agora vamos ser motorista então fique com zumbi love e até semana que vem galera valeu demais beijo gente vai ter zumbi love e até nunca vai ter zumbi love Você está ouvindo ou não está ouvindo? Tchelo, não está tocando, não está tocando, só ele está ouvindo, ele está todo muito risada, não está, não está, não está, não está, ele não está olhando a gente. E as coisas são melhores do que antes, e eu não vou ficar mais hungry. Começa a cantar, você não está lógico. Oh baby, oh baby, and I thank you for being so brave, let's go make love down on my old grave, oh baby. Oh baby, oh baby, when I met you, it was quite a fright, but your smile made everything all right, oh baby. Oh baby, oh baby, and there's one thing that I'm thinking of, is I want you as my son de love, oh baby. Oh baby, oh baby. Oh baby. Oh yeah. Oh yeah. I love you. I love you. What's up? What's up?